Com a palavra a deputada Nayara, para proceder a leitura da ata da reunião Anduíma. Olá, agora são 2 horas e 15 minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta pela primeira vice-presidenta, a deputada Leninha, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Nayara Rocha. Ata da 23ª Reunião Especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 25 de setembro de 2023, destinada a homenagear a Associação de Procuradores do Estado de Minas Gerais, pelos 20 anos de sua fundação. Presidência do deputado Cássio Soares. Às 19 horas e 13 minutos, o presidente declara aberta a reunião, comparecem as deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus e Bela Gonçalves, o deputado Cássio Soares, a deputada Ione Pinheiro e o deputado Neilando Pimenta. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa, excelentíssima senhora Célia Cunha Melo, presidente da AP Minas, os excelentíssimos senhores Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, juiz Jair Francisco dos Santos, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Bocalini, e Fernando Campelo, defensor público, representando a Defensoria Pública Geral do Estado, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, e excelentíssimas senhoras Tereza Cristina da Cunha Peixoto, desembargadora do Tribunal de Justiça, deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra a deputada Ione Pinheiro, e após a entrega da placa, a senhora Célia Cunha Melo, e o presidente. Neste passo, a presidência agradece a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião de ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a extraordinária também de amanhã, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Nayara. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Oscar Teixeira. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a nossa presidenta, deputada Leninha, todos os deputados. Muito bom dia, boa tarde. Para nós, é um orgulho estarmos aqui de volta para falar para a nossa região do Norte de Minas. Quero muito cumprimentar todos os cidadãos norte-mineiros e falar da felicidade de nossa conquista, do nosso recapiamento da 122. Quero, neste momento, passar a agradecer o nosso governador Romeu Zema, o nosso secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, o nosso diretor do DR, Rodrigo Tavares, e ainda o nosso secretário de governo, Gustavo Valadares. Acredito que essa união de esforços vai diminuir e muito os acidentes, pois a 122 é um MG da década de 80 e que, nos últimos anos, nós, norte-mineiros, estamos assistindo muitos acidentes em que vidas têm sido perdidas. Dessa forma, eu, Oscar, como deputado estadual da região, quero muito agradecer mais uma vez, pois o DR se esforçou em fazer todo o trabalho de levantamento, de revisão das planilhas, de organização da estrutura da MG 122, e ela foi dividida em duas etapas para esse recapiamento. Nós vamos ter, agora, nesse edital, a primeira etapa, etapa que compreende Nova Porteirinha e Janaúba até a 251, que é o entrocamento que liga Francisco Sá e Montes Claros. Esse trecho compreende 110 quilômetros de extensão, na 122, e esse recurso, na ordem de 51 milhões e 900 mil reais, também destinado a essa obra especial. O segundo, a segunda etapa, que compreende Nova Porteirinha até o município de Espinosa, divisa com a Bahia, também será feito, pois o DR já iniciou as planilhas, o levantamento topográfico, toda a análise da infraestrutura da 122, na sequência, que compreende Nova Porteirinha, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul, Espinosa e a divisa com o nosso estado vizinho, Bahia. Dessa forma, eu, Oscar, como majoritário em várias cidades do extremo norte de Minas, me sinto privilegiado de ter contribuído na cobrança, na busca incessante por essa obra tão importante. E, repito, por salvar vidas. A pista, ela está toda ondulada, cheia de anomalias, que, às vezes, ao dirigir por ela, nós sentimos que o carro está sendo colocado para fora da pista. E, assim, com esse recapiamento, com a troca toda, de todo o asfalto, nós vamos ter mais condições de tráfego nessa região e nessas ligações dessas cidades, onde nós temos taxistas, ônibus da saúde dos municípios que vão a Montes Claros para poder atender nosso cidadão, os taxistas, como disse, os cidadãos que trafegam por ela. Tudo isso é muito importante para nós, porque é um eixo que liga ao estado da Bahia, como liga também à região central do estado de Minas Gerais. Quero, mais uma vez, agradecer o governador Romeu Zema, agradecer o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, agradecer o diretor do DR, nosso querido amigo Rodrigo, quero também agradecer o secretário de governo, que prontamente viabilizou os recursos para que a gente possa ter essa nossa MG122 recapiada. No dia 30, próximo, de outubro, nós teremos os envelopes, que serão, os envelopes encerrarão as entregas no dia 30 de outubro, às 17 horas, e a abertura oficial no dia 31 de outubro, às 9 horas da manhã. Dessa forma, nós já vamos saber qual vai ser a empresa que irá fazer a primeira etapa de recapiamento da nossa MG122. Então, aqui, minha presidenta, quero agradecer a oportunidade, e é lógico, quero também falar que a nossa união de esforços, nós teremos mais obras, mais investimentos, para que os mineiros possam melhor, serem melhores atendidos. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Oscar Teixeira. Para o pronunciamento, convidamos o deputado Rodrigo Lopes. Queríamos registrar a presença nas galerias de representantes da barragem da cidade mariana e em torno, aqui nesta tarde, acompanhando essa sessão. Registramos a presença, desejamos força e coragem nas lutas e os enfrentamentos necessários aí. Obrigada, deputado. Senhora Presidente Leninha, uma alegria poder estar aqui, tendo a senhora presidindo mais essa sessão, todos os colegas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Estou aqui fazendo o meu segundo pronunciamento dessa legislatura aqui no parlatório, porque justamente a gente acaba tendo no dia a dia os nossos compromissos nas comissões e lá a gente já consegue externar a nossa opinião. Mas tem algo que tem me incomodado muito nesses dias, e eu acredito que muitos colegas tenham acompanhado, foi a recente decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, a respeito da questão do aborto. Eu evito o conflito ideológico e as pautas que muitas vezes vão pelo caminho de convicções específicas. Mas alguns princípios básicos, os meus princípios eu não posso abrir mão deles. E a defesa da vida de um inocente, a defesa da vida de um feto, que não pode se defender, que não pode clamar por justiça, eu entendo que nós precisamos ter o nosso posicionamento. Essa não é uma pauta desse parlamento mineiro, até porque trata-se de uma pauta nacional. Mas eu também compreendo que não é uma pauta do Supremo Tribunal Federal deliberar sobre isso. Eu também compreendo que não é uma pauta de uma ministra que se aposenta essa semana emitir um voto e uma ponderação sobre isso. E nós entramos muitas vezes na questão do contrassenso. Se a gente for pelo fundamentalismo religioso, eu sou católico, nenhum método contraceptivo é aceito pela igreja no conceito geral. No entanto, eu sou a favor mesmo sendo católico. Nós temos que ter os filhos que nós pudermos ter. No entanto, depois de uma concepção, depois de uma gestação, não há que se dizer nessa interrupção pelo simples direito. Mas que direito? Aonde começa o direito de alguém? Aonde termina o direito de alguém? Então é algo que me incomoda. E nós olhamos o contrassenso da nossa legislação e aí a gente percebe, uma mulher que não tem dois filhos vivos, ela não pode fazer a laqueadura. Mas agora nós vamos para o entendimento que ela pode abortar? Então como que está o senso dessa circunstância? Então eu venho trazer aqui a minha posição. Embora seja um deputado estadual, embora não tenha prerrogativa de deliberar sobre o aborto, sobre a lei do aborto, mas eu tenho que manifestar aqui a minha contrariedade desse posicionamento da ministra Rosa Weber. Eu espero muito que os demais ministros não acompanhem esse voto, que os demais ministros não façam coro a essa deliberação, por enquanto, apenas dela. e que, de fato, eu acredito que nós temos problemas maiores a serem resolvidos no nosso país. Nós temos questões mais graves a serem deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal do que decidir se pode se abortar ou não uma criança concebida até 12 semanas. Então é algo que nós não podemos compactuar com isso pelos princípios que temos, como cidadãos, como cristãos e como pessoas que defendem a vida. Deputado Bruno, tem uma parte? Deputado Rodrigo, pedi uma parte só para corroborar e parabenizar o posicionamento de V. Exª. A ADPF-442 é um absurdo. O que está sendo proposto é um verdadeiro genocídio. O pessoal da esquerda gosta tanto de nos chamar de genocidas. Isso sim, um genocídio de crianças no ventre materno. Um bebê na 12ª semana de gestação já está começando ali a se formar, já tem um coração que bate, já tem seus braços, suas pernas, seus dedinhos, seus olhos. É uma vida humana, é uma vida inocente. É uma absurda disparidade que a gente vê que se você quebrar um ovo de tartaruga é crime inafiançável. Se você encontrar uma célula microscópica em Marte, descobriu-se a vida em Marte. Mas um coração batendo no ventre materno não é vida? Isso aí a gente pode matar, pode exterminar essa vida inocente? Então é um absurdo que isso seja sendo pautado no Supremo Tribunal Federal. Além do mais, por ser matéria de competência legislativa, que já está sendo tratada no Congresso Nacional. Inclusive, deixo aqui o meu apoio para que a gente possa ter votado o Estatuto do Nascituro, que garante os direitos desde a sua concepção. É um absurdo a DPF 442. E eu também aqui me posiciono para que os outros ministros não sujem suas mãos de sangue, como fez a ministra Rosa Weber, e não instalem esse genocídio velado no nosso país. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Bruno. Eu venho aqui dizer, nesse sentido, que eu não vou entrar nesse mérito do posicionamento ideológico de esquerda ou direita. Até porque eu acredito que muitas pessoas de posicionamento de esquerda também não concordam com o aborto. Eu acredito que essa pauta vai além, ela vai à questão da vida, da vida de uma pessoa inocente, a vida de um feto. E eu acredito que, como cristãos, independente do posicionamento ideológico nosso, como cidadãos, nós temos o dever de nos posicionar. Nós temos o dever de colocar os nossos princípios, e é o princípio que eu aprendi com o meu pai. Meu pai, um simples agricultor, que tem a quarta série do ensino fundamental, ele sempre me ensinou que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, eu acredito que para a mulher há muitos, muitos, muitas possibilidades de se evitar uma gravidez. Eu acredito que no conceito da educação sexual pode-se explicar para as meninas e pode-se trabalhar todos os conceitos preventivos. Agora, não temos que trazer para esse conceito a morte de um embrião, a morte de uma criança que está concebida, que está sendo gerada e que pode fazer a diferença. Ela tem já ali uma predestinação a partir do momento que há concepção. É uma vida. E eu encerro aqui as minhas palavras ouvindo o relato que eu tive recentemente na inauguração de uma comunidade terapêutica da Fazenda Esperança, lá no município de Santa Rita do Sapucaí. e uma pessoa que está lá, uma mulher que está em fase, hoje já, de capacitação dentro da comunidade, de formação de outras pessoas, de atendimento, ela foi lá relatar que ela viveu na Cracolândia, na Cracolândia de São Paulo, que ela foi vítima de estupro, e mesmo sendo vítima de estupro, ela não sabe nem a pessoa que abusou dela, porque ela estava numa condição de alucinação pelo uso dos entorpecentes, ela engravidou. E dessa gravidez, nasceu uma menina, que a princípio nasceu prematura, cerca de meio quilo, uma criança que não tinha nenhuma possibilidade de vida. Então, uma gestação totalmente inoportuna, numa Cracolândia, com uma usuária de droga, e uma criança que nasce prematura, com 500 gramas, e essa menina está lá hoje, com 10 anos, junto com a mãe dela, dentro da Fazenda Esperança, lá em Santa Rita do Sapucaí, em todo esse processo, dando para a gente um testemunho de que a vida não tem que ser podada, que ser tolida, e que ser interrompida. Então, eu deixo aqui a minha posição, como cristão, como uma pessoa que defende a vida, o meu posicionamento contra o aborto, o meu posicionamento contra a decisão da ministra Rosa Weber, que fecha de maneira deplorável a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal, e que eu espero que os demais 10 ministros não compactuem com essa decisão, e que deixe a cargo do Congresso Nacional, que está lá para representar a população, que está lá para expressar o direito da população, assim como o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou de maneira muito assertiva quanto à questão da descriminalização da droga. O aborto não é matéria para ser deliberada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem que legislar, e muito menos sobre um tema tão delicado quanto esse, sobre um tema que impõe a perda do direito da vida de um feto, a perda do direito da vida de um inocente. Por isso está aqui a minha manifestação, deputado estadual Rodrigo Lopes, contra o aborto no Brasil. Obrigada ao deputado Rodrigo Lopes. Agora, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Todos sabem o grave acidente que eu sofri. É impressionante. O carro capotou comigo, minha esposa, meu assessor, Wanderlei Pelizere, e a minha amiga e presidente do Pelo e Mulher em Uberlândia, Janaína Guimarães, a mais de 100 km por hora. Foi por mais de 200 metros, aproximadamente 200 metros que o carro capotou. Acredito que deve ter capotado mais de 10 vezes. Então, assim, só Deus. Só Deus explica o tamanho dessa misericórdia, o tamanho desse milagre. Então, eu quero agradecer a Ele pela minha vida. E esse acidente serviu para eu refletir também a respeito de algumas coisas que têm acontecido. E eu pensei, caramba, eu sei o trabalho que eu faço, eu sou um cara que eu não tenho medo de falar a verdade, eu não me acovardo em nenhum tipo de situação, mas tem certas coisas que a gente precisa falar que são difíceis de serem ditas, porque o povo não quer ouvir, o povo não quer escutar, o povo não quer acreditar. Hoje, o rei da popularidade em Minas Gerais se chama governador Romeu Zema. Eu votei no governador Romeu Zema, mas, desde o início do ano, eu estou tentando conversar com ele. Tenho, inclusive, uma filmagem onde ele disse para mim que vai me receber para a gente poder conversar. e foi só mais uma promessa que ele fez e acabou não cumprindo. Então, diante dessa impossibilidade e de muitos acontecimentos que ocorreram recentemente, eu preciso tomar uma posição forte aqui nesse momento e que me entristece. Mas eu vou falar na seguinte inspiração. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas, capítulo 8, versículo 17. O que o governador Romeu Zema falou a respeito dos impostos na época da eleição, agora? Porque ele está colocando os supérfluos para serem votados aqui. Com a palavra, o governador Romeu Zema. Totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Então, é isso. Ele falou, sou o contrário a qualquer aumento de imposto. Um homem público, quando faz uma promessa na época de eleição, ele tem a obrigação de chegar aqui e cumprir com a sua palavra. Agora, ele vem e apresenta esses projetos supérfluos que vai taxar refrigerante, vai taxar armas e munições, cigarro, vai taxar também alimentos para atletas. Quem vai falar para um atleta de alta performance que alimenta supérfluo? Isso não existe, gente. Que bom que tirou a questão da ração para o cachorro, mas é uma vergonha aumentar imposto em um momento que nós temos um governo federal que não tem misericórdia do povo brasileiro e já está trabalhando para aumentar impostos. Agora, me chocou a entrevista que o Romeu Zema deu ao lado de João Dória e ele falou as seguintes palavras a respeito de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é líder nosso no PL. Eu tenho a minha forma, eu sou de um partido diferente dele. Eu, durante a pandemia, tive uma posição totalmente diferente da dele. Ele falou que teve uma posição totalmente diferente da do Bolsonaro na época do Covid. É verdade, isso é verdade. E quem é testemunha disso é a senhora Rebeca Nízia Stanislau de Freitas, que há 29 anos trabalhava na Copasa, que se recusou a vacinar e, faltando dois meses para aposentar, foi mandada embora. Essa mulher foi terrivelmente injustiçada. E ela apresentou um exame e falou o seguinte, que os anticorpos dela, porque ela tinha pegado Covid, estavam acima de mil. Ou seja, ela tinha mais anticorpos do que uma pessoa vacinada. E ela falou o seguinte, que se a decisão da empresa seria política ou técnica, porque se era técnica, então ela não tinha uma imunização maior que a das pessoas que tomaram a vacina. Então, como ela tinha, na verdade, essa imunização, por uma questão técnica, ela não poderia ter sido mandada embora. Ou se era uma questão política. Pois bem, essa servidora, ela foi terrivelmente injustiçada e perdeu o emprego no governo Zema por se recusar a vacinar. Mas tem mais coisa. Vejam o que o governador continua falando. Eu acho muito que em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho um parente. Então, também temos aí uma diferença. Eu, família para lá, negócios, carreiras para cá. Eu acho interessante essa posição do Zema, até porque, até onde eu sei, ele não tem filhos. Os filhos do presidente Bolsonaro, pelo menos um deles eu posso chamar de amigo, que é o Eduardo Bolsonaro, eles foram eleitos pela população, não foi o pai deles que colocou ele lá, não foi o pai dele que elegeu o Carlos, o Eduardo ou o Flávio, eles foram eleitos pelos seus méritos, e é claro, por serem parte de uma família que é motivo de orgulho para o Brasil, que é a família Bolsonaro. É diferente de você favorecer alguém como o Zema favoreceu as locadoras. E aqui eu estou falando nada além da verdade. Ele deixou de cobrar impostos dos veículos das locadoras. Mas veja só, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, nos próximos três anos, ou seja, de 2023 a 2025, Minas Gerais abrirá mão de 4,7 bilhões em arrecadação. A estimativa de aumento de arrecadação, caso esse supérfluo seja aprovado, esse aumento, é de um bilhão. Então, por que o Zema fez isso? Para favorecer esses empresários. E ele fez sobre o seguinte argumento, ou nós fazemos isso, ou eles vão sair de Minas Gerais. É mentira. Todo o carro emplacado em Minas Gerais recolhe imposto para Minas. Então, o senhor mentiu descaradamente. Mas teve um homem que tentou impedir o senhor de fazer isso, Jair Messias Bolsonaro, que aprovou a Emenda Constitucional 109, que foi promulgada por Bolsonaro e tentava impedir que o Estado viesse a adotar essa postura, o que ocorreu em relação às locadoras. Então, o Bolsonaro deu exemplo e o senhor acabou falhando nesse ponto. Outra questão que me deixou muito triste é a questão da ideologia de gênero. O governo Zema aprovou uma lei, a 24.313, que foi criada pelo governo Zema, onde está escrito o seguinte, artigo 26, a Secretaria de Estado de Educação tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado. relativas, está aqui, inciso 16, a organização da ação educacional para garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, indígena, quilombolas, com propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade em todos os aspectos, entre os quais os sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, vou repetir, de gênero e de geração e etnia. Isso aqui é a lei. Não adianta alguém falar para mim, nossa, Caporezo, você está dividindo a direita. Não, eu sou um parlamentar. O meu dever como parlamentar é falar, é falar. Se eu não falo, a população não sabe. Se você não acredita em mim, está aqui o número da lei, eu vou ler novamente o número da lei. Pesquise, 24.313. E aí ele foi, e alguém pode falar para mim, nossa, Caporezo, mas ele vetou no ano passado uma lei do banheiro de gênero. Ele é contra a ideologia de gênero. Será? Vamos ver sobre qual argumento o Zema vetou a lei ano passado. Venha a ser penalizado caso não venha a ter um terceiro banheiro para alguém cujo sexo não está definido. Penalizado, o setor produtivo venha a ser penalizado. O setor produtivo venha a ser penalizado caso tenhamos mais um banheiro. Então, a preocupação dele era com o empresário do setor produtivo e não com a questão da ideologia de gênero. Tanto é que diversos são os casos e as denúncias que eu tenho recebido no meu gabinete a respeito de ideologia de gênero nas escolas de Minas Gerais. E aí alguém pode falar, não, Caporezo, eu acho que isso não é suficiente. Ok, tem mais uma lei. A lei 24.404, que é a LDO, que foi aprovada nessa casa, onde ele defende abertamente, é uma lei do governo Zema, foi o governo Zema que propôs, ele defende abertamente a questão da agenda 2030 da ONU, que tem ideologia de gênero, que tem agenda climática, que é contra o agronegócio, entre diversos outros absurdos. E está aqui a lei. E eu vou ler o artigo. Artigo 2º, inciso 11º. Contribuição para a Consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU. Está escrito por extenso aqui. Se alguém não acredita, se alguém está falando que eu estou dividindo a direita, leia. Agenda 2030 da ONU foi isso que o governador colocou. Tentei conversar com ele, tentei apoiar esse governo da melhor forma possível, mas, infelizmente, essas posturas me levaram a subir nessa tribuna depois de quase morrer, para falar a verdade. Além disso, nós temos o caso da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública, onde ele prometeu a recomposição, não pagou. A segurança pública hoje sofre, polícia penal, polícia militar, polícia civil, agentes sócio-educativos, tantos outros. E, ao falar que ele não tinha condições, ele aprovou um aumento no próprio salário, no valor de aproximadamente 300%. Essa aqui é a verdade. Além disso, tem empresários da CEMIG, que, na verdade, são empresários da área de energia solar. E eles estão sendo prejudicados pela empresa do Estado, a CEMIG-SIM, que está negando a autorização para que eles possam captar a energia solar e empreender. Depois vem a CEMIG-SIM, que é um braço da CEMIG, e empreende no lugar deles. Além disso, a última que ele fez tem a ver com as escolas cívico-militares. Tive a satisfação de levar a escola cívico-militar para a Uberlândia. Ele falou que ia cuidar das escolas cívico-militares. Todo mundo bateu palmas. Nossa, como o discurso do Zeme é lindo. É lindo. Se o discurso dele não fosse bom, não teria votado nele. Só que, na prática, eu me reuni, no mês passado, com o secretário de Educação, e ele falou que, em cada escola, que tem 11 militares cuidando das crianças, vai ter um. Ele está acabando com a escola cívico-militar e levando crédito por estar mantendo essas escolas. Então, governador, o senhor falou, esse final de semana, em um evento onde nós palestramos, o senhor falou, no CIPEC, que é o maior evento conservador do Brasil, que a direita, ela precisa estar unida. Eu falo para o senhor, a direita está unida, sim. Ela está unida e o seu líder se chama Jair Bolsonaro. O senhor, então, que fique com o João Dória em seus discursos que são muito típicos de um camaleão, que a cada momento muda de cor. O que eu trouxe aqui é a verdade, nua e crua, doa a quem doer. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Caporezo. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Gostaríamos de registrar a presença na galeria das empresas credenciadas de vistoria que se fazem presença aqui nesta tarde. Obrigada pela presença. Presidente, posso falar, presidente? Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria pedir encerramento de plano, porque não há coro para continuar os trabalhos. Eu não tenho 26 deputados em plenado. Peço encerramento de plano, presidente. Verificação, senhor presidente. Recomposição regimental. Antônio Carlos Arantes, por favor, poderia vir fazer a leitura de recomposição de plenário? Eu ia fazer uma frase. Você está acompanhando a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. Agora será feita a recomposição de quórum, que é a chamada dos nomes dos deputados, para verificar se há um número suficiente para a continuidade da reunião. Vamos acompanhar o deputado Antônio Carlos Arantes fazendo essa chamada. São 10 projetos na pauta. Ele vai chamar, então, os nomes dos 77 parlamentares. E lembrando que para a reunião continuar são necessários 26 deputados em plenário, mas para a votação seriam necessários 39 deputados. Então, nós vamos acompanhar essas duas chamadas. Já tem uma reunião extraordinária convocada para a noite de hoje, às 6 horas da tarde. Então, se esses projetos não forem apreciados agora à tarde, ainda podem ser votados à noite. Vamos acompanhar, então, essa chamada, que é a recomposição do quórum. Bertão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, presente, Caporezo, presente, Carlos Henrique, Cássio Soares, Servil, Citroxel. Nós continuamos acompanhando aí a chamada pelo deputado Antônio Carlos Arantes para a recomposição do quórum, portanto, para ver se há número suficiente de parlamentares para a continuidade da reunião. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o repórter Heitor Peixoto, que acompanha sempre o plenário. E nós vamos falar sobre um dos 10 projetos da pauta, que é de autoria do governador Romil Zema, que tramita em primeiro turno e que amplia o ICMS sobre produtos supérfluos. É uma proposta para retomar o adicional de dois pontos percentuais que estava suspenso desde dezembro do ano passado. E, Heitor, só para a gente deixar claro, esse projeto seria, inclusive, para tornar permanente, mas houve uma modificação aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tramitação. Zé, boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento aqui na reunião ordinária de plenário. Então, como a Cláudia explicou, está vendo a chamada dos deputados depois de um pedido de encerramento da reunião por parte do deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues, inclusive, Cláudia, que ontem, na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ele apresentou emendas a esse projeto do ICMS e não foi contemplado aí nas emendas que ele apresentou. Principalmente, uma que ele destacou foi a emenda que isenta de imposto a aquisição de armas por profissionais da segurança pública. Lembrando que isso, Cláudia, essa medida, esse ponto, ele já tinha sido aprovado em lei lá em 2021, aqui mesmo na Assembleia, o deputado lembrou isso na reunião. Porém, essa isenção, ela não foi levada adiante pelo governador Romeu Zema junto ao CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Segundo o deputado Sargento Rodrigues, o governador Romeu Zema precisava fazer, intermediar essa isenção lá no CONFAS, não fez isso e, com isso, a isenção não aconteceu e não só não aconteceu. Agora, as armas estão sendo taxadas aí também, sobretaxadas como itens supérfluos. Então, é um dos pontos, dos vários pontos de divergência que a gente viu ao longo da tramitação de diferentes deputados, não só da oposição, mas também da própria base. O deputado Sargento Rodrigues é de um dos blocos de sustentação ao governo aqui na Assembleia e muitos deputados da própria base fazendo contrapontos e críticas a esse projeto. Então, como você mencionou, são dois pontos percentuais adicionais de ICMS em produtos considerados supérfluos e a própria lista de supérfluos também motivou críticas aqui por parte de deputados de diferentes grupos aqui na Assembleia. Segundo o governo, né, Cláudia, os recursos da arrecadação vão para o Fundo de Erradicação da Miséria, inclusive para o pagamento do Piso Mineiro de Assistência Social. E aí a gente tem o primeiro ponto de divergências, que são exatamente os itens listados como supérfluos. Estão aí as bebidas e aí vários deputados criticando essa medida porque, por entenderem que ela pode ser prejudicial à indústria mineira, inclusive onerando aí as cervejas artesanais que são tão fortes aqui no estado de Minas, refrigerantes e outras bebidas aqui no estado. Cosméticos, houve a lembrança de profissionais que atuam aí no setor de beleza, as manicures, que precisam adquirir suprimentos aí para o exercício das suas funções. A questão das armas, como eu mencionei, também equipamentos de fotografia e os smartphones, outro ponto também que motivou muitas críticas de deputados, aí especialmente na oposição, lembrando de como os smartphones são essenciais nos dias atuais, lembrando inclusive, né Cláudia, na pandemia, com o ensino remoto, trabalho também por home office, enfim, que é um item que não poderia ser considerado supérfluo nos dias de hoje. Agora, um dos pontos que mais motivou polêmica foi exatamente o da ração para animais domésticos. A gente teve uma mobilização que a gente pode dizer que ela foi nacional porque trouxe vozes do país inteiro contrárias a essa medida, isso por uma iniciativa de deputados, a própria Assembleia, que chamando essa discussão, conseguiram fazer a retirada desse ponto, desse dispositivo, né, de sobretaxa de rações para animais domésticos, essa retirada aconteceu ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no novo texto apresentado a esse projeto de lei. Então, tivemos aí essa mudança e também a mudança do prazo, o prazo que vai até o final de 2026 dessa sobretaxa. Heitor, nós vamos parar só um pouquinho só para a gente acompanhar ali o encerramento da chamada para verificar o coro e a gente continua conversando daqui a pouquinho, só um minutinho, vamos ver o deputado Antônio Carlos Arantes continua fazendo essa chamada para a recomposição. Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, João Vitor Xavier. O deputado Antônio Carlos Arantes está fazendo agora a segunda chamada para a recomposição de coro, enquanto isso, então, eu converso mais um pouquinho com o Heitor Peixoto. Heitor, lembrando, você já falou aí das modificações, esse projeto está na pauta do plenário em primeiro turno, mas ele já está em segundo turno na FFO, porque ele passando pelo plenário ele já iria para a comissão de fiscalização já em segundo turno. Exatamente, regimentalmente falando, né Cláudia, ele sendo votado aqui em primeiro turno no plenário no dia de hoje, hoje mesmo ele já pode ser apreciado em segundo turno na comissão de mérito do projeto que é exatamente a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. O governo tem urgência, tem pressa para aprovação desse projeto, né Cláudia, por quê? Porque para a criação de impostos ou para a retomada de cobranças de impostos como a gente está vendo nesse projeto, um imposto que já foi criado lá em 2011, veio sendo prorrogado, mas deixou de existir no final do ano passado, para que haja cobrança de imposto ele precisa ser aprovado 90 dias, até 90 dias antes do início de um novo exercício fiscal no início do ano que vem. Então temos que observar esse prazo de três meses anteriores aí ao início do novo ano fiscal, ano de 2024. Portanto, para o governador poder começar o ano de 2024 cobrando esse imposto, ele precisa estar sancionado, essa mudança precisa estar sancionada até o final deste mês. Então o governo tem bastante pressa para aprovar esse projeto de lei. O governo alega que teve perdas significativas na arrecadação de ICMS nos últimos anos e conta com essa arrecadação para amortecer essas perdas dos últimos anos, no último ano especialmente. Ok, vamos acompanhar então o término da chamada. da chamada. Presente, 34 paivamentares aqui presentes, deputado Gil, 35 deputados. Há 35 deputados e deputadas presentes, portanto, acoro para dar continuidade aos trabalhos com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria, presidente, aproveitar ainda o tempo que nós temos ainda nessa tribuna. Eu não sei porquê, presidente, mas diminuir o tempo dos oradores aqui o tempo que eu saiba é... A chamada conta no seu prazo, senhor deputado. Ah, ok, ok. Bom, mas eu não precisaria de muito tempo mesmo, presidente. O fato é, o primeiro projeto da pauta, talvez quem esteja acompanhando a TV Assembleia, quem esteja aqui participando, não saiba que nós temos um projeto aqui de aumento de imposto. Eu peço a assessoria da mesa que possa trazer para mim aqui o processo físico do PL 1295 de autoria do governador Romeu Zema que vem aumentando impostos. Mas é o governador que diz que não aumentaria impostos. O governador Romeu Zema foi em uma entrevista dizendo, olha, no mandato passado nós não aumentamos nenhum imposto porque nós não aumentamos impostos. Está aqui, projeto de lei 1295 de 2023. E o que nos deixa tristes nessa matéria é que ele vem aumentando o imposto de 25 para 27 de uma série de produtos que não são tão supérfluos na visão do governador. O caso aqui que o próprio colega deputado Noraldino vem defendendo e certamente conta com apoio de vários pares dessa casa em relação à ração para pet. Porque hoje tanto o cidadão mais humilde de uma classe social menos favorecida até uma classe mais abastada ele compra ração. Ele tem o seu cachorro em casa ele precisa de alimentar esse animal de estimação. Mas o governo continua insistendo na tese. E eu disse aqui semana passada o cidadão que não tem dinheiro para pagar whisky, para pagar champanhe, para pagar bebidas caras ele compra o que? Ele compra a sua cervejinha no final de semana. Então você que está nos acompanhando pela TV Assembleia ou governador Romeu Zema e está aumentando o imposto da sua cerveja. Então a sua cervejinha vai ficar mais cara. Você também. Ah, mas o smartphone é um produto superfluo na visão do governador Romeu Zema. Você aí que é também de uma classe mais humilde que às vezes paga um smartphone em 12 parcelas o governador Romeu Zema está aumentando também o imposto do smartphone. que parece que quem vê assim, ah não um smartphone olha o cidadão mais humilde hoje e você anda pelas ruas no centro do horizonte você entra nos bairros você entra nas vilas nas favelas na periferia você vai ver o cidadão com o celular dele é um produto hoje que não é tão superfluo quanto imagina o governador até porque o cidadão que opera os veículos aí de transporte através de aplicativo ele usa o que? ele usa o seu celular o tempo todo esse cidadão vai pagar mais imposto porque o governador Romeu Zema mandou o projeto de lei para cá em 1295 eu queria presidente eu peço aqui a assessoria da mesa que pudesse me passar a pauta por gentileza até para esclarecer as pessoas que estão nas galerias que o que tem nos incomodado nessa pauta não é o o PL 1195 esse não esse é consenso de todos nós que nós votaremos favorável não é esse o projeto o que tem espantado os deputados aqui do plenário quem tem trazido aqui o incômodo é exatamente o 1295 que é o aumento de imposto esse sim é o vilão da pauta esse sim deputado Eduardo Azevedo esse merece o não esse merece o voto não porque o senhor não pode matar no peito e falar não agora eu que vou aumentar o imposto olha peraí se o governador diz que é contra é o senhor que vai aumentar o imposto será que são os deputados aqui né que vão botar a cara tábua e falar assim não eu vou votar favorável eu vou votar o aumento de imposto olha quem tinha que fazer isso era o governador foi ele que prometeu que não ia aumentar imposto porque ele manda pra cá deputado Betão depois a conta vai ficar na mão de quem vai ficar nas costas de quem da Assembleia então a Assembleia aumentou o imposto a manchete dos jornais vai ser assim mas eu tenho tranquilidade né de esclarecer aqueles que me acompanham a sete mandatos que a lista será divulgada pelas minhas redes sociais para que o cidadão que acompanha o nosso mandato avançar o nosso deputado aquele deputado que eu entreguei uma procuração nas urnas votou contra então faço questão de publicar a relação de quem votou favorável e de quem votou contra até pro cidadão saber quem votou a favor e quem votou contra então eu peço aqui aos colegas deputados e deputadas que estão com a intenção de votar favorável lembre-se essa conta não é sua esse compromisso não é seu isso é do governador agora o que fechou mais eu diria estarrecido deputado professor cleito eu queria que vossa excelência pudesse enquanto meu terno na minha fala de mandar através aqui do celular a matéria que vossa excelência apresentou ontem lá na comissão de administração pública gente é algo assim absurdo senhor presidente deputado Tadeu Leite Martins é absurdo a entrevista do vice-governador o vice-governador Matheus Simões vê a público dizer senhor presidente que esse projeto tem que ser aprovado porque ele foi dado como garantia no plano de recuperação fiscal exatamente a minha preocupação senhor presidente o governo do estado tem feito essa casa os deputados de palhaços porque nós já oficiamos o governo aqui presidente a até o professor até circulou está aqui a fala do do vice-governador Matheus Simões abre aspas nós não temos como fugir da aprovação do projeto na forma como ele está já é um sacrifício a gente está fazendo esse ajuste com relação à ração porque essa ração essa arrecadação consta no plano que foi apresentado ao governo federal como premissa para a recuperação fiscal quando o professor Cleito leu isso aqui ontem na comissão de fiscalização eu fiquei esterrecido quer dizer então que o que o governo do estado deu a garantia de um projeto que ia ser aprovado sem sequer a Assembleia ter recebido o projeto presidente é muito grave presidente vossa excelência tem que cobrar a resposta e deputado aqui que é deputado cordeirinho da base ele tem que entender presidente que isso aqui é uma questão de poder não enviar a cópia do plano de recuperação fiscal não é de deputado independente da oposição é da base é uma questão de desrespeito ao poder legislativo ao poder judiciário ao ministério público ao tribunal de contas e a defensoria pública porque a lei complementar deputado Betão 159 de 2017 lá no seu artigo 4 diz que o governo já deveria ter publicado nos órgãos nos sites eletrônicos nas mídias eletrônicas do governo e enviado cópia simultaneamente depois que ele apresenta agora vê o vice-governador presidente Tadeu Leite quais são as outras garantias que eles colocaram nesse plano e que nós não sabemos quais foram os compromissos que eles firmaram com o governo federal que nós não sabemos é um desrespeito deputado Cássio deputado Carlos Henrique é um desrespeito o governador não encaminhar essa casa cópia do plano de recuperação fiscal que ele entregou no dia 31 de maio então presidente eu continuo aqui fazendo a cobrança não ao imposto meu voto é não já adianto para o governo não vou votar aumento de imposto para a população o voto do deputado Sargento Rodrigues é não e nós vamos divulgar nas nossas redes sociais para que o cidadão saiba quem aprovou e quem votou contra o aumento de imposto obrigado presidente obrigado deputado Rodrigues para seu pronunciamento deputado Leleco Pementel eu quero dirigir minhas palavras aos viúvos de Bolsonaro é isso mesmo se uma pessoa está inelegível por ter cometido todos os crimes que a cada dia vem mais à tona como a luz do dia eu ainda fico embasbacado de compreender como é que os viúvos de Bolsonaro continuam alimentar-se de ódio e fake news e é lamentável até o Zema está pulando fora do barco professor Betão o Zema que não aguentou ser questionado numa destas audiências em que as pessoas que são tratadas como mito foi questionado por uma pessoa que inspirado nele continua acompanhando o inelegível ele abandonou a plenária e ali passou a ser alvo dessas e demais críticas que nós acabamos de ouvir aqui no plenário então eu vou corrigir eu vou dizer novamente minha saudação de boa tarde aos viúvos do mito se eu quiser reduzir mais um pouquinho ainda eu vou dizer os vomito por favor deputada Bela concedido a parte logo depois eu vou continuar os cumprimentos que tenho aos viúvos do mito boa tarde deputado Leleco boa tarde a todas as pessoas deputado eu achei importante aproveitar a sua fala para trazer aqui a Assembleia Legislativa uma decisão importante da justiça mineira ao acolher e colocar no banco dos réus Nicolás Ferreira deputado federal pelo crime de transfobia e também pela violação do ECA estatuto da criança e do adolescente vamos lembrar o caso o deputado federal expôs uma adolescente que utilizava um banheiro de uma escola privada e motivou as suas redes de ódio as suas redes sociais para atacar essa escola e constrangerem essa jovem pelo fato dela ser trans uma adolescente bom nós fizemos uma representação ao Ministério Público do Estado que acolheu abriu o inquérito e decidiu denunciar o deputado Nicolás não só denunciou como na denúncia o Ministério Público do Estado pede a cassação dos direitos políticos do deputado Nicolás Ferreira por entender que ele tem feito um uso de práticas criminosas que agridem crianças e adolescentes para construir a sua base eleitoral sabe quando um crime de transfobia acontece ele é absolutamente grave quando um crime contra uma criança e adolescente acontece nós temos que tomar todas as medidas possíveis mas quando um crime ele é feito por um agente público eleito pelo povo com o objetivo de obtenção de votos e de mobilização de uma rede de ódio de fato o que deve ser proposto é a cassação dos direitos políticos desse parlamentar então eu parabenizo a denúncia que o Ministério Público fez e fico muito feliz que a Justiça de Minas Gerais tenha acolhido a decisão de colocá-lo no Banco dos Réus e que bom que o nosso mandato teve essa participação Obrigado deputada Bela eu acho que esse é um recado para os viúvos do mito cuidado continuam a vomitar ódio fake news mentiras e a expor as pessoas que vão sofrer o mesmo destino do deputado Nicolas aquele que brinca com tudo que acha que o parlamento é lugar de brincadeira de molecagem por isso ao cumprimentar os viúvos do mito agora passo a cumprimentar de fato as pessoas que continuam a sua luta por todos os lugares de Minas Gerais no dia de ontem recebemos na Assembleia Legislativa uma comitiva da cidade de Congonhas moradores de muitos distritos como é o caso de Joana Vieira da comunidade de Santa Quitéria e muitos que vieram trazer uma denúncia de que a Companhia Siderúrgica Nacional Mineração hoje promove uma pressão contra os moradores com a especulação imobiliária denotando que há em curso uma proposta de expansão daquela mineração que na página da mesma CSN está descrita como uma ação para a renovação e para a ampliação da mineração sobre o território de Congonhas colocando em risco o deputado Abela deputado Betão Ricardo Leninha todas as comunidades porque além da mina Casa de Pedra que é a maior mina em área urbana da América Latina que continua com 1.040 famílias abaixo daquela barragem esta mineradora sem escrúpulo está fazendo com que advogados e agentes imobiliários continuem a pressionar os moradores para que vendam as suas terras a preço de banana e sabe o que dizem olha se você não vender o seu terreno ele vai perder o valor de mercado então logo ninguém quer vai querer comprá-lo porque de fato a mineração quando chega acaba com tudo e é este o motivo que nós trouxemos para a audiência pública aqui realizada depois de termos participado também na Câmara Municipal de Congonhas da audiência pública onde cerca de 200 lideranças comunitárias se reuniram para trazer este debate eu quero também fazer um cumprimento especial àqueles e aquelas que lutaram para que uma lei viesse ao pleno desta Assembleia para corrigir mais uma das estripulias de Zema do governo estão presentes aqui neste plenário aqueles que dedicaram seus recursos para poder prestar um serviço ao Estado com os pátios para veículos em todo o Estado de Minas Gerais vocês sabem que contam com a luta de todo este plenário e que terão deste plenário hoje um voto de justiça porque o Estado não pode servir a enganar ninguém muito menos àqueles que dedicam sua vida ao trabalho e é assim que Zema tem agido no caso das mineradoras impedindo com que os licenciamentos sejam discutidos pelas comunidades impedindo com que estes negócios possam ser no mínimo refletidos pelas câmaras pelas comunidades afetadas eles vêm agora dizer que não podem falar porque uma comissão de valor imobiliário no Rio de Janeiro impede que aquela companhia e que tantas outras que tem intenção de aumentar os seus negócios sobre as comunidades estejam presentes para falar por isso a CSN ontem mais uma vez demonstrou desrespeito ao não comparecer a uma audiência pública convidados que foram aqui na Assembleia Legislativa e foi por isso também que com a presença de representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente nós solicitamos que pudesse ser feita uma audiência pública com esse pedido de renovação da exploração minerária em Congonhas para que o povo tenha no mínimo o direito de debater um assunto que leva em consideração a vida e o pertencimento de cada um como é que pode gente o empreendimento minerário determinar a saída de comunidades inteiras determinar se uma cidade vai ter água ou se não vai se uma cidade vai ter direito a respirar poeira cheia de partículas de ferro que levam ao adoecimento por doenças pulmonares ou até por doenças que são hoje a forma como a nossa população estão afetadas por viverem em áreas de alto salvamento e este número é cruel 12 mil pessoas de um total de 53 mil habitantes em Congonhas estão dentro das áreas de alto salvamento 12 mil pessoas atormentadas pelo terror de barragem provocado pelas mineradoras que ali do lado promoveram a morte como foi o caso de Brumadinho de 270 joias como foi o caso da Vale em Bento Rodrigues de 19 vítimas mas que vai continuando a promover o terrorismo de barragem contra as nossas populações por esta razão ao vir no plenário também trazer mais esta denúncia de que as mineradoras que seguem o mau exemplo da Vale continuam a promover crimes hoje nas áreas urbanas porque eles tinham pelo menos o escrúpulo de se esconder nas áreas rurais onde comprometiam os lençóis freáticos onde continua ao comprometer o abastecimento da cidade a grande pergunta feita ontem deputado Betão o esgoto e a quantidade de famílias que passam fome em Congonhas diminuiu com a presença das mineradoras e a resposta é um uníssono não as desigualdades sociais o aumento da miséria e o aumento da poluição são os resultados que as mineradoras não tem coragem de dizer que são de fato o resultado da presença dela no território elas chegam como os especuladores imobiliários vendendo lote na lua vendendo algo que nunca vão conseguir entregar às comunidades que a melhoria de fato da qualidade de vida porque quem promove exploração a exaustão deixa para trás rastro de miséria e morte este é o resultado de uma mineração depredatória que tem como maior garoto propaganda o governador Zema e a Fieng é por isso que não podemos acreditar que sob a mentira de aumentar impostos Zema vai colocar esse dinheiro para a erradicação da miséria em Minas Gerais se Zema até agora não gastou nem um centavo para erradicar a miséria e a pobreza não vai ser com o aumento de impostos que ele promete e vai aqui deixando nas costas dos deputados que votarão a favor esta triste esta triste forma de exploração Zema propõe aumentar impostos e não diz com verdade o Estado que ele deixou os cofres públicos após esses anos de governo que só tirou a esperança do povo e que enganou e nisso nós concordamos com os viúvos de Bolsonaro quando eles sobem nessa tribuna para reclamar que Zema mente eles estão falando a verdade quando eles sobem nessa tribuna para dizer que Zema é um cupim que corrói a tudo e quer aumentar impostos eles estão falando a verdade quando eles sobem nessa tribuna para dizer que Zema enganou até o Bolsonaro eles estão falando a verdade por isso sem dó nenhuma eu lamento dizer que o fim daqueles que apoiaram Bolsonaro será o de ter que conviver com Zema ditando as ordens porque eles se enganaram porque quiseram Zema é exatamente a cópia mal feita um xerox daqueles borrado de Bolsonaro que mente descaradamente aumenta impostos e governa para os ricos por isso juntando-me aqui aos que tem consciência só lamento pelo choro dos viúvos do mito dos viúvos de Bolsonaro em breve teremos também os viúvos de Zema que vão chorar no canto com a cama quente porque não vão ter nenhum caldo de mais Zema para tomar lamentável cuidado cuidado com a tristeza viúvos do mito obrigado deputado Leleco com a palavra para o seu pronunciamento deputado Cristiano Silveira deputado Cristiano Silveira na sua ausência deputado Charles Santos que disporá de oito minutos para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente boa tarde a todos eu quero fazer aqui uma saudação especial aos que estão em nossa galeria aos representantes das ECVs dizer que sejam muito bem vindos meus amigos minhas amigas nós estamos vivendo neste setembro amarelo momento em que nós falamos sobre a saúde mental e para muitos é e infelizmente é apenas neste momento que se aborda este tema tão importante mas na verdade saúde mental é um tema do dia a dia e não é uma pauta não é mais um tema de alguns não é o tipo de tema nem de assunto que se possa dizer de alguns é um assunto de todos é muito difícil não se dizer hoje uma casa uma família onde não se encontre não se detecte alguém que precise do auxílio e da ajuda relacionada ou relacionado a este tema e com base neste neste sentimento com base nesta sensibilidade nesta percepção que nós da Assembleia Legislativa de Minas Gerais abrimos as portas e como eu já disse aqui não somente no mês de setembro até porque a Assembleia tem legislado sobre saúde mental constantemente esta é uma pauta que eu posso falar aqui com muita propriedade e muitos dos meus colegas podem falar sobre isso neste mesmo plenário nós temos trazido aqui diversos projetos de lei e isso sempre com aval do nosso presidente Tadeu Martins Leite e de outros presidentes que já conduziram esta casa a exemplo do que nós vivemos aqui na legislatura passada em período de pandemia aprovamos aqui diversos projetos importantes eu posso falar isso com propriedade e citar aqui o projeto de lei 1214 de 2019 de minha autoria hoje transformado em ordenamento a lei 23.764 de 2021 que institui uma política de valorização da vida na rede de ensino no estado de Minas Gerais com abordagens para a saúde mental dos nossos alunos dos nossos jovens então veja a saúde mental não é pauta só do setembro amarelo na assembleia de Minas Gerais e por que que eu trago este assunto no meu pronunciamento amanhã quarta-feira às 10 horas da manhã nós realizaremos uma audiência pública com convidados para tratarmos deste assunto profundamente nós teremos aqui a presença de representantes da segurança pública do judiciário de Minas Gerais do governo do estado pontualmente da secretaria estadual de educação e também da secretaria estadual de saúde de entidades ligadas à causa da associação mineira de psiquiatria que estarão conosco aqui e estaremos debatendo este assunto sobre o tema todos pela valorização da vida às 10 horas da manhã no auditório SE ressalto ao falarmos com o presidente da casa o deputado Tadeu Martins Leite logo manifestou o seu apoio também faço menção aqui do nobre deputado Arlen Santiago presidente da comissão de saúde aliás esta audiência será realizada dentro da comissão de saúde com o apoio do deputado Arlen Santiago e dos demais membros da comissão que aprovaram o requerimento de minha autoria como eu disse encerrando este assunto e o convite que eu estou fazendo publicamente aos deputados deputadas e a todos que nos assistem já não é mais um assunto de alguns já não há mais quem possa dizer isso não me interessa isso não me diz respeito diz sim a todos nós a depressão a automutilação e todos os assuntos relacionados a estes dizem respeito a todos nós a pais filhos entes queridos colegas de trabalho por isso eu quero deixar aqui o convite eu falo por mim é muito difícil uma pessoa que um dia já teve depressão ou a pessoa que tem depressão confessar falar dizer pedir ajuda e eu venho aqui publicamente dizer que um dia tive pedir ajuda pedir socorro fui ajudado eu quero fazer este convite e reforçar para que nesta quarta-feira 10 horas da manhã ou presencialmente ou pelos canais aqui da TV Assembleia você que está nos assistindo possa participar e fica o convite também aos deputados e deputadas que queiram participar conosco eu gostaria de encerrar a minha fala caros deputados caras deputadas e pedir aqui antecipadamente o apoio nesta tarde nós votaremos aqui o projeto de lei de minha autoria projeto além dos projetos também dos colegas nós votaremos aqui o projeto 2693 de 2021 que dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico para mulheres mastectomizadas esse projeto também nasceu de uma questão familiar por ter uma um ente querido uma tia que passou por uma situação há anos atrás e aí pela oportunidade de estar aqui no parlamento e por ter conhecimento também de tantas mulheres que passam pela pela luta pela dificuldade tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório da cirurgia de mastectomia que é a retirada do seio ou dos seios e é dever do Estado oferecer para estas mulheres a condição a estrutura desde um tratamento psicológico até a possibilidade de o tratamento lá no município onde ela está chega a ser desumano a mulher ter que se deslocar de um interior de uma cidade longínqua sair lá do Triângulo Mineiro do sul de Minas do Vale do Jequitionha lá da minha cidade juiz de fora ter que viajar horas a fio para ter que fazer um tratamento aqui na capital portanto é dever do Estado proporcionar a possibilidade de um convênio lá no município para que esta mulher seja acolhida seja tratada portanto quero fazer aqui no encerramento da minha fala quero fazer o pedido para que os deputados e as deputadas nos apoiem nesta proposta nesta tarde de terça-feira muito obrigado senhor presidente boa tarde a todos obrigado deputado Charles não havendo outros arodores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1295-2003 do governador do estado que altera a lei nº 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização opina opinou pela aprovação do projeto emendado em plenário voltou o projeto à comissão de fiscalização financeira que opina pela aprovação na forma do substitutivo nº 41 que apresenta e pela rejeição dos substitutivos número 1 a 6 e 8 a 40 das emendas 2 a 5 8 a 13 15 a 17 23 e 25 a 28 presidente pela ordem pela ordem com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente antes mesmo de pedir a vossa excelência de caminhamento eu queria pedir encerramento de plano porque não há 26 deputados em plenário não há continuidade recomposição presidente peço que seja feita a recomposição de coro regimental solicito o deputado Antônio Carlos Arantes primeiro secretário desta casa que faça a recomposição chamada das deputadas e deputados o deputado Tadeu Martins presente deputado Aveninha deputado Duarte Bechir deputado Betinho Pico presente Antônio Carlos Arantes você está acompanhando aí a chamada para a recomposição de coro feita pelo deputado Antônio Carlos Arantes houve novamente um pedido do deputado sargento Rodrigues ele pediu para que a reunião fosse encerrada por falta de coro diante disso foi feito um pedido para a recomposição de coro então está sendo feita a chamada aí para ver se há número suficiente de parlamentares para a continuidade para que a reunião continue são 26 deputados mas para a votação seriam 39 a 10 projetos na pauta então nós vamos ver o resultado para ver se a reunião vai continuar e se já vai ser feita a votação enquanto isso eu vou conversando com o Heitor Peixoto né Heitor voltamos a falar aí inclusive sobre esse projeto que está na pauta que é esse primeiro projeto do governador Romeu Zema que é para retomar o adicional de dois pontos percentuais que estava suspenso desde dezembro do ano passado então a alíquota sobre produtos supérfluos passaria de 25% para 27% a gente viu inclusive aqui em plenário várias críticas do deputado Sargento Rodrigues dizendo que vai votar contra esse projeto do governador né muitas críticas colocadas a todo momento contra esse projeto Cláudia né e ontem inclusive a gente teve a gente falou agora há pouco na comissão de fiscalização financeira e orçamentária deputados apresentando destaques aí tentando mudanças tanto nessa lista de itens supérfluos quanto na própria alíquota e também no prazo de implementação dessa medida só que do texto que chegou na casa né Cláudia e a gente teve 15 emendas e 39 substitutivos apresentados aqui em plenário mas as únicas alterações que ocorreram nesse projeto no âmbito das comissões foram exatamente a retirada das rações de animais domésticos e dessa sobretaxa né as rações deixam de fazer parte dessa lista de supérfluos e além disso não havia o governo defendia a cobrança por tempo indeterminado e o relator João Magalhães que é inclusive líder de governo aqui na Assembleia ele apresentou lá uma data para que essa cobrança tenha fim que é o dia 31 de dezembro de 2026 exatamente o dia de encerramento do mandato de Romeu Zema agora foi uma construção importante feita dentro da Assembleia pelos deputados para a retirada então das rações dessa relação aí de itens que vão ser sobretaxados e são muitos itens que continuam aí não é isso Heitor você quiser citar alguns exemplos o deputado Sargento Rodrigues também inclusive citou durante o discurso né temos aí a questão de bebidas de smartphones cosméticos as armas também equipamentos de fotografia equipamentos de pesca é uma série de itens e há discordâncias de vários deputados com relação a essa lista inclusive Cláudio tivemos também pedidos de entrada de itens nessa lista itens aí de luxo jet skis embarcações aviões helicópteros também itens na verdade veículos usados na mineração e a própria atividade de mineração com sobretaxas ali só que esses pedidos todos esses acréscimos não foram incluídos aí no novo texto apresentado lá na comissão de fiscalização financeira e tivemos também um debate ontem porque além da retirada das rações dessa lista de superfluos o deputado Noraldino Júnior que liderou essa defesa da retirada desse item dessa lista ele cobrava e pedia também que o governo tornasse as rações item essencial e aí em vez de sobretaxadas essas rações teriam a redução do imposto dos atuais 18% para 12% segundo foi mencionado ontem na reunião da fiscalização financeira e orçamentária mas esse pleito também não foi atendido então só temos essas duas alterações rações fora dessa sobretaxa e a questão da data a data limite de cobrança desse imposto Heitor vamos só acabar de acompanhar a primeira chamada vamos ver agora retomar segunda chamada João Vitor Xavier Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Armin Santiago agora então acompanhamos a segunda chamada o início da segunda chamada depois a gente vai ver o número vamos conversar mais um pouco Heitor eu queria também conversar com você sobre um segundo projeto na pauta também do governador esse já em segundo turno que trata do credenciamento de empresas para a realização de vistoria de identificação de veículos e vários outros projetos também de parlamentares no total de 10 projetos então você fica à vontade para comentar esse ou algum outro esse da vistoria veicular né Cláudio movimentou bastante a Assembleia também a Assembleia de novo atuando intermediando aí esses conflitos que aparecem que acontecem por Minas Gerais e que vem bater as portas aqui do parlamento mineiro a gente deve se lembrar né Cláudio que no primeiro semestre dentro da reforma administrativa Romeu Zema retirou da Polícia Civil as competências de trânsito e as funções foram absorvidas aí pela CEPLAG através de uma coordenadoria projeto aqui em pauta ele estabelece temos a imagem de representantes dessas empresas né de vistoria projeto ele estabelece que a coordenadoria estadual de gestão de trânsito vai poder credenciar pessoas jurídicas para prestação do serviço de vistoria de identificação veicular a remuneração do serviço vai ser feita por empresa credenciada mediante pagamento de preço público que será estabelecido em decreto do poder executivo o que aconteceu a gente teve aí diante né dessa deliberação do governo de retirar essas atribuições da Polícia Civil houve ali a emissão de uma portaria várias empresas já investiram né tiveram custos aí para se adequarem a prestar esse serviço mas eles alegam que agora o governo tenta alterar essa normativa então o projeto ele vem exatamente para resolver essa questão viabiliza o credenciamento dessas empresas para a realização de identificação e vistorias veiculares aqui em Minas Gerais no parecer o deputado Tiago Cota apontou que a aprovação do projeto vai trazer inclusive eficiência aqui no processo de vistoria hoje um gargalo para quem precisa emplacar ou vender o veículo vamos acompanhar né Cláudia sim vamos ver agora o finzinho da chamada de doutor 42 senhoras 42 senhoras Senhoras e senhores deputados presentes. Portanto, há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Presidência, nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno, deixa de receber requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja o projeto retirado de pauta. Bem à mesa. Requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, ambos solicitando o adiamento da votação deste projeto. Repita o plenário. Nós vamos, nesse momento, votar um requerimento do deputado Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, ambos solicitando o adiamento da votação deste projeto. Em votação, o requerimento... Para encaminhar o deputado Carlos Henrique. O encaminhamento para rejeitar. Portanto, nós vamos iniciar a votação do requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Verificação, senhor presidente. Aprovado, presidente. É regimental. Presidente, todo mundo ficou do jeito que estava. É regimental, caro secretário Sargento Rodrigues. Nós vamos proceder à votação, à verificação... A presidência vai proceder à verificação da votação pelo processo eletrônico. Antes de iniciar a verificação, a presidência esclarece ao plenário que as deputadas e deputadas deverão tomar os seus lugares. Ao toque da campanha e dentro de um prazo de 45 segundos, registrar o voto sim, não ou em branco, efetuar a identificação bionética no terminal, observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A presidência informa que ainda não terá computado a presença, prefeito de coro, os deputados que vão iniciar no plenário e não registrar o seu voto. A presidência vai iniciar o processo de verificação em votação. Você está acompanhando, então, a verificação de votação eletrônica para o projeto 1295, que é esse, sobre o ICMS, o aumento de dois pontos percentuais, a retomada desse adicional. Os deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes apresentaram um requerimento para adiar a votação desse projeto. Aí foi pedida, então, essa verificação eletrônica, houve um primeiro momento aqui simbólico, e aí houve esse pedido para a verificação de votação eletrônica. Então, para conferir, para saber se os deputados querem ou não esse adiamento da votação desse primeiro projeto 1295, o primeiro dos dez projetos na pauta. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação do requerimento. em votação. Só um minuto que está organizando ali o painel. O que está organizando aqui? Não. 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 Pode ir? Pode ir? Votaram sim, 11 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 26 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Mas as presenças não, deputado Casenrique, Noraldino. Portanto, está rejeitado o requerimento. Com apreciação do requerimento do deputado Sargento Rodrigues, fica prejudicado o requerimento de igual teor do deputado Ulisses Gomes. Para encaminhar, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, me permita, com todo o respeito e apreço que tem por vossa excelência, o requerimento foi aprovado quando verificado de plano que os deputados permaneceram como se encontravam. Então, fica que farei uma questão de ordem à mesa da Assembleia, mas todo o respeito e apreço que tem por vossa excelência e pela pessoa que vossa excelência representa à presidência dessa casa, o requerimento havia sido aprovado. Mas, como diz no processo judicial, não é, presidente? Precluiu. O fato é, por que que nós estamos obstruindo a matéria? Por razões óbvias, doutor Wilson Batista. Porque eu não quero aumento de imposto. Eu não quero que a sociedade pague um preço maior. Eu não quero que a sociedade conviva com aumento de imposto sem que nem mesmo o próprio governador é a favor. Talvez os senhores deputados e deputadas não tenham tido a curiosidade ainda, deputado professor Cleito, de ver o vídeo que eu encaminhei nos deputados da vigésima legislatura. E o vídeo, presidente, eu vou pedir aqui o nosso serviço de som para que aumente um pouquinho o som, porque é necessário que todos ouçam a fala do governador. Vamos lá, presidente. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Na minha primeira gestão, nós só reduzimos impostos, não aumentamos nada. Mas como é que o governador do Estado vem aqui e diz que é contrário ao imposto, deputado Dorgal Andrada? Fala que no primeiro mandato não aumentou nada. Aí ele manda o projeto para a Assembleia e fala assim, agora eu quero ver os cordeirinhos votarem a favor. Agora eu quero ver os deputados bonzinhos votarem a favor. Porque ele vai votar a favor, quem está votando aqui, quem está botando a cara aqui são os deputados e deputadas. O voto aqui é de deputado e deputada, não é do governador, não. Então, presidente, o nosso encaminhamento é para alertar aos colegas deputados e deputadas que o próprio governador é contra o aumento de imposto. Então, será você, deputado e deputada, é que vai chancelar o aumento? Serão vocês? Olha, aumento de 25% para 20%, para 27%. bebidas alcoólicas, chocos, aguardentes, armas e munições. É uma tristeza quando a gente vê, deputado professor Cleiton, que no ano de 2021 eu apresentei o projeto 1067-2015 e em 2021 o conjunto de deputados e deputadas aprovaram a lei prevendo a isenção do ICMS na aquisição de armas e munições pelos servidores da segurança pública. todos os partidos votaram, primeiro e segundo turno, o governador sancionou, não vetou não, ele sancionou, mas ele não se esforçou a hora nenhuma para defender junto ao CONFAS na votação para que a lei tivesse a sua eficácia na sua plenitude. Então, nós temos uma lei que é de minha autoria, a lei 23.869 de 4 de agosto de 2021 que essa casa aprovou, o governador sancionou. Mas sem eficácia, porque o governador não se preocupou em defender junto ao CONFAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda. Só que agora, professor Cleiton, ao invés de isentar os 25%, ele está aumentando para 27%. E o servidor da segurança pública amarga seis anos de perda inflacionada. Seis anos. Dois compromissos assumidos pelo governador Romeu Zema. Um no primeiro mandato e outro durante a campanha em setembro do ano passado, lá na Associação dos Oficiais, quando ele disse claramente não é possível o servidor ficar quatro anos, cinco anos, seis anos sem a reposição da sua inflação. Na Assembleia não tem todo ano, no Judiciário não tem todo ano, no Ministério Público não tem todo ano, porque só o Executivo que não vai ter. Então, eu assumo o compromisso de conceder a inflação. O que aconteceu, deputado Noraldino? O governador não deu a inflação, nem mesmo a inflação de 5,8, deputado Arnaldo Silva, mas em compensação pediu para a mesa da Assembleia aprovar um projeto, apresentar um projeto de 298% no salário do governador, do vice, dos seus secretários e adjunto. A Assembleia aprovou. Não com o meu voto. Meu voto foi não, porque eu não poderia nunca votar um aumento de 298% para o governador, ou seja, 151% de aumento real, enquanto os servidores da segurança pública amargam seis anos sem a reposição da inflação, ou seja, 35,44, mais de um terço de perda inflacionada. Agora, o governador zomba da cara dos parlamentares. O governador, deputado da Chiara Biondini, zomba dos deputados e deputadas dessa casa. Ele vai dar uma entrevista esse ano ao apresentador Abílio Diniz, conforme o vídeo aqui, e diz que é contra qualquer aumento de imposto. Aí manda o projeto e fala assim, deputado da Biondini, vota favorável. Vota favorável ao imposto. E aí, vão aumentar o imposto do povo, coitado, que precisa do smartphone, do telefone, do cidadão que rala a semana inteira, trabalha, dá mais num calor desse, de sol a sol, chega no final de semana e quer tomar uma cerveja. O governador aumentou o imposto dele. É triste, doutor Wilson, porque é o mais humilde, doutor Wilson. E eu posso falar isso com muita, é, eu posso falar isso com muita, eu diria, propriedade. Eu morei até os 34 anos na favela Cabana do Pai Tomado. Eu sei o que é pedir uma xícara de açúcar ao vizinho, que a mãe pedia, porque o salário dela não dava para chegar ao final do mês e pedia lá uma xícara de pó de café ou de açúcar. Eu sei o que é isso. Então, eu sei que representa o aumento do imposto para o cidadão, que às vezes a única diversão que ele tem é uma cervejinha no final de semana. Aí o governador Romeu Zema vai aumentar o imposto. Só que ele não vai aumentar com a mãozinha dele, não. Ele está querendo pegar a brasa com as mãos dos deputados e deputadas. Não é brasa, é para vocês. Nosso negócio aqui é atender, é de salimatar para cima. Salimatar tem isenção de imposto. Um bilhão por ano para as empresas de salimatar. Um bilhão. Aí, professor Cleit, o cara que rala lá no Seasa, o cara que é chapa de caminhão, o cara que é pedreiro, o cara que é carpinteiro, mecânico, cobrador, motorista de coletivo, as profissões que os caras ralam dia e noite, o cara vai lá comprar cervejinha, o Zema aumentou o imposto. Você que está assistindo pela TV Assembleia, você que pega ônibus lotado todo dia, você que está aí no Uber, o governador vai aumentar o seu imposto. Vai aumentar o imposto na compra de um telefone celular, vai aumentar o imposto da sua cervejinha. E se você tem um cachorro em casa, ele vai aumentar também o preço da sua ração. só que ele vai aumentar é com os votos de deputados e deputadas aqui da base dele. Porque ele mesmo não veio aqui votar, ele só encaminha o projeto. Então, presidente, é decepcionante. O meu voto, o voto do deputado Sargento Rodrigues é não, é não ao imposto da cerveja, das armas e munições, da ração, do smartphone, é não. meu voto é não. Eu não vou aumentar o imposto para o cidadão pagar. Porque para o Zema, o Zema é muito tranquilo, o Zema é um homem milionário, está com a vida dele tranquila, ganha. Para ele, isso não faz diferença. O que faz diferença para ele é que ele vai aumentar a carga tributária e você, cidadão, mais humilde, você, trabalhador, é você que vai pagar essa conta. É você que vai pagar essa conta. E sabe quem vai aumentar o seu imposto? Os deputados e deputadas aqui hoje no plenário da Assembleia que vão votar sim. O meu voto é não, presidente. Obrigado. Obrigado, senhor Rodrigues. A presença suspende por dois minutos os trabalhos para entendimentos. Mulher, e voltamos aqui para o plenário onde está sendo retomada a reunião ordinária. Vamos acompanhar. Anteriormente, propor adiamento da votação desse projeto em função do amplo debate que nós acreditamos que ele ainda precisa ser feito. eu, juntamente com os nossos deputados do Bloco Democracia e Luta, acreditamos que combater a pobreza, combater a miséria, ampliando recursos no fundo de erradicação da miséria, tem que ser melhor discutido para discutirmos a fórmula. E eu acho que a fórmula ideal não é aumentar a tributação, a taxação dos mais pobres. não é aumentar a líquido de imposto para os nossos trabalhadores e trabalhadoras da área da beleza, dos cosméticos, não é aumentar a taxação da cerveja que o povo trabalhador mal ou mal consegue consumir nos finais de semana, muito menos também aumentar a tributação das ações pet, dentre outras. Mas talvez discutir um fundo com a receita justa. E a receita justa, como nós propusemos a nossa emenda aqui no projeto de lei, seria que pelo menos 60% do lucro líquido da Copasa, do lucro líquido da CEMIG, fosse reinvestido em obras de extensão de rede para a zona rural dos nossos municípios. Que fosse também concedido obras que levariam água às nossas comunidades rurais, aos nossos distritos. E eu acredito que 60% não daria nem para resolver metade dos problemas, para combater a pobreza, para combater a miséria, nós temos dito aqui, temos dito aqui, promover equidade é fazer mais ações de governo para onde mais precisa, e não é dividir o bolo igualitariamente. As regiões cujos municípios já têm receita própria e investem até mais que o Estado, não são tão prejudicadas como aquelas que têm os municípios pobres, com baixos IDHs, e por isso não recebem. Então nós propusemos aqui essa e tantas outras mudanças. Propusemos, por exemplo, que nós possamos isentar os hospitais filantrópicos, os hospitais da Rede SUS, as entidades sociais, como as APAES, como os asilos, as casas da Sociedade São Vicente de Paulo, com a isenção do CMS na conta de luz e na conta de água e não daria sequer 30 milhões de reais por ano. Sem falar que o lucro da CEMIG beira os 4 bilhões de reais por ano. O lucro da Copasa beira 1 bilhão de reais. Então nós queremos aqui votar sim a favor de um fundo de erradicação da miséria que possa aumentar o tributo de quem ganha mais, dos ricos, das lanchas, dos helicópteros, dos barcos de navegação, ou seja, dos produtos superfluos, porque não é a maioria do povo mineiro que tem acesso a ele, não. Quero aqui também aproveitar esse momento para dizer da diferença que é do governo popular democrático em detrimento do governo que está aqui propondo um aumento de tributos para a população mais pobre. O governo do presidente Lula tem descentralizado seus ministérios e na semana passada acompanhado com o nosso deputado federal Paulo Guedes de diversos prefeitos como eu vejo ali o meu amigo prefeito Marcão de Serranópolis de Minas o vice-prefeito Simvaldo de Mamonas o Anastasio de Mangue e tantos outros estivemos reunidos com o nosso amigo Alvesse Magalhães secretário nacional de atenção especializada da saúde do Ministério da Saúde e essa reunião aqui em Belo Horizonte aqui na nossa capital para discutir programas e projetos para apoiar a saúde dos nossos municípios e ficamos muito felizes que lá esteve conosco o presidente do SAMU Macro Norte o prefeito de Juvenilha o prefeito Romulo Marinho onde juntos com o deputado Paulo Guedes recebemos a boa notícia do Ministério da Saúde que novas ambulâncias chegarão em Minas Gerais nos próximos dias para atender todos os SAMUs do Estado a começar com a renovação da frota com 20 novas ambulâncias para o SAMU Macro Norte o primeiro implantado em Minas Gerais e essa boa notícia nós compartilhamos aqui com os colegas para dizer que hoje o Ministério da Saúde trabalha com orçamento trabalha com programas tanto é que além do atendimento na semana passada em Belo Horizonte na última sexta-feira estivemos junto com o companheiro Daniel Sucupira presidente da frente de prefeito mineiro onde nós estivemos com a Ma Flávia superintendente do Ministério da Saúde e com o nosso diretor nacional do Fundo Nacional de Saúde em Montes Claros anunciando vários programas anunciando vários investimentos e a possibilidade dos municípios pleitearem recursos acabou o orçamento secreto acabou dinheiro escondido que só ia para a base de governo agora tem programa tem projeto mas o melhor ainda está por vir tivemos condições de dialogar um assunto que interessa a milhares de pessoas e famílias e que foi tratado também no nosso encontro com o secretário Elvésio Magalhães uma demanda muito importante e que vai beneficiar milhares de brasileiros Elvésio Magalhães nos informou que o Ministério da Saúde está tomando providências e nos próximos dias vai anunciar a portaria e a resolução que vai apoiar as famílias dos portadores de anafilaxia a anafilaxia para quem não sabe é o estágio mais grave das pessoas que possuem alergias graves e precisam fazer o uso da adrenalina autoinjetável a anafilaxia é a reação mais grave da alergia uma crise que pode atacar o corpo todo do paciente e pode deixar sequelas graves até mesmo levar à morte em poucos minutos a única medicação capaz de conter essa reação alérgica tão forte e tão imediata hoje é a adrenalina injetável e esse assunto foi pautado junto ao nosso governo e o presidente Lula através do Ministério da Saúde tem o compromisso de soltar portaria e de soltar resolução que irá normalizar a prescrição em farmácias e o atendimento imediato a essas famílias que tanto precisam da adrenalina então aqui eu quero agradecer ao deputado Paulo Guedes por essa agenda agradecer ao secretário Alvesse Magalhães e dizer que essa pauta é muito importante para todas as pessoas que tanto precisam mas que além disso nós ingressamos com o nosso projeto de lei de número 1465 de 2023 nessa casa propondo um programa de conscientização do direito da população ao tratamento de doenças raras e medicamentos de alto custo no âmbito do Estado para que o Estado possa apoiar as famílias que precisam tanto desses medicamentos tão importantes e agora mais ainda com relação a adrenalina autoinjetável que será tratada com muita clareza e com muita atenção pelo Ministério da Saúde por fim quando eu falo de uma ação tão importante do governo federal no fomento às políticas públicas para apoiar quem mais precisa nós demonstramos o que é combater a pobreza o que é trabalhar a erradicação da miséria e aí nós propusemos aqui nessa casa a nossa emenda a nossa emenda ao projeto de lei que trata de ampliação de recursos do fundo de erradicação da miséria através do aumento de impostos onde nós colocamos o nosso posicionamento aqui e pedimos aqui o apoio dos novos deputados para apoiar essa nossa emenda a emenda para garantir a isenção de ICMS na conta de luz e na conta de água dos hospitais dos asilos das APAES das creches sociais ou seja de toda entidade social que presta um serviço às populações que mais precisam as comunidades terapêuticas os hospitais filantrópicos e da rede SUS quando pagam suas contas de luz ou quando não pagam porque não tem dinheiro mas aumenta suas dívidas eles poderão com o apoio dos novos colegas deputados e deputadas terem o ICMS da conta de luz o ICMS da conta de água reduzido se nós aprovarmos aqui essa proposta do FEM como proposta do governo por fim quero aqui reforçar o nosso compromisso em fazer o debate melhor e por isso nós havíamos nos escrito para o debate da proposta que estava aqui anteriormente do deputado Sargento Rodrigues pedindo o adiamento da votação desse projeto para que possamos aprofundar o debate do FEM para depois numa reforma tributária nós dialogarmos sobre o que é superfírito e sobre o que não é superfírito no Estado de Minas Gerais então por fim eu conto com o apoio dos deputados na nossa emenda e para debatermos mais esse assunto obrigado presidente obrigado deputado Ricardo com a palavra para encaminhar a votação deputado Arnaldo deputado Arnaldo tem a palavra senhor presidente caros colegas deputados e deputadas eu confesso senhor presidente que eu venho a essa tribuna hoje com muita tristeza mas com muita tristeza mesmo e por alguns motivos eu quero externar e compartilhar e fazer o registro público em relação a isso aqui primeiro que esta casa tem demonstrado em todos os aspectos em todas as formas a abertura para o diálogo para o trabalho de mãos dadas e principalmente sobre a presidência de vossa excelência que tem feito um papel irretocável como presidente como mediador como um democrata como aquele que lidera o parlamento de Minas Gerais na sua plenitude e de uma forma grandiosa de essência nós temos aqui o papel dos nossos líderes e eu não posso deixar de ressaltar a importância que é o papel dos nossos líderes o papel que é desempenhado pelo deputado Cássio pelo deputado João Magalhães pelo deputado Carlos Henrique que tem feito um esforço hercúleo um trabalho dia e o turno aqui nessa casa para conseguir dar encaminhamento nos projetos do governo para fazer com que os projetos tenham celeridade os projetos sejam apreciados em sua integralidade nós temos um ambiente que ele é fundamental para que as coisas possam caminhar nós temos aqui um parlamento e o parlamento mineiro é um exemplo para todo o Brasil com os deputados mais antigos que nos auxiliam muito nos ensinam com os novos deputados que chegaram aqui com muita vontade de trabalhar com muita vontade de transformar mas a minha tristeza senhor presidente é que nada disso tem sido levado em consideração pelo governo do estado é muito triste quando a gente percebe que o problema ele está na essência ele está na essência de um governo que não nos reconhece que continua sem dar a mínima para cada um de nós que não reconhece o trabalho a luta o esforço a causa que cada um aqui dentro defende é um governo que não nos enxerga nessa assembleia eu respeito o parlamento eu respeito o trabalho de cada um dos senhores e senhoras deputados eu sei a luta de cada um eu respeito o trabalho da oposição a oposição contribui muito aqui nessa casa assim como o bloco que defende o governo que trabalha para encaminhar os projetos o parlamento quando é ouvido as coisas melhoram as coisas fluem cada deputado aqui tem sua própria história cada deputado aqui chegou nessa casa sem depender de governo algum os deputados chegam aqui pelo seu trabalho pelo seu esforço pela sua luta pelas suas causas pelas suas regiões e nada disso tem sido levado em consideração é muito difícil porque mudar a essência a gente não muda e esse é o motivo da minha tristeza pode-se mudar algumas peças do governo achando que com isso tudo se resolve mas a essência ela continua a mesma é a essência de um governo que não está nem aí para todos nós é a essência de um governo que não quer o diálogo que não quer respeitar o trabalho de cada um dos deputados que na cabeça desses que assim compreendem nós estamos aqui mais para atrapalhar do que para ajudar mas quantas vezes eu assisti aqui na assembleia um projeto chegar de uma forma e sair de outra mas muito e muito melhor do que ele tenha chegado esse é o trabalho do diálogo no parlamento mas nós não estamos sendo ouvidos e eu fico mais triste ainda e hoje aqui eu vou fazer o encaminhamento claro público pelo voto contrário ao aumento de impostos aqui nessa casa pela coerência do meu trabalho pela coerência da minha posição desde quando eu cheguei aqui nessa casa em 2015 eu tive a oportunidade de votar esse projeto esse mesmo projeto e olha que eu estou tendo cuidado para não expor colegas para não utilizar de uma ou outra comparação naquilo que foi lá atrás mas a coerência nos cobra um preço um preço que é muito importante nessa vida eu não quero sair do parlamento ou mesmo quando esteja aqui saindo às ruas e o cidadão olhar para mim e está estampado em seus olhos que eu sou um causador do aumento de impostos aqui no Estado de Minas Gerais nós já pagamos uma carga tributária muito elevada e mais do que isso a vontade de ajudar a vontade de colaborar ela é enorme nós temos mecanismos para resolver esse problema de arrecadação eu vou dar um ponto aqui específico para que fosse refletido e mesmo que fosse na linha de aumentar impostos não é essa lista de produtos que está aqui que vai repercutir imediatamente do bolso de cada cidadão de Minas Gerais o aumento do ITCD como exemplo não estou aqui fazendo defesa mas se aumentasse 1% não é o imposto que se paga todo dia não é o imposto que atinge a todos 1% que se aumentasse daria quase que o volume todo do aumento desse tributo desses tributos que nós estamos aumentando aqui e mais não incidiria a todos porque ia pegar uma faixa que estava já numa renda ou num recebimento de transmissão acima de uma linha de economia mais baixa ou daqueles vulneráveis do ponto de vista econômico mas o que importa ninguém quer nos ouvir quem foi chamado aqui desta casa para dialogar em relação a questão tributária do Estado quem foi chamado aqui desta casa para falar das finanças do Estado outro exemplo nós temos aí os regimes especiais que não tem transparência que a gente não tem acesso aos números nós não sabemos as empresas não se mandam os relatórios aqui para a Assembleia não há respeito a alguma legislação e muitas dessas empresas não haveriam mais necessidade de estar no enquadramento de regime especial mas não vem esse projeto aqui com a lista infinita de produtos dizendo que são supérfluos que não há necessidade que vão atingir de uma forma geral as regiões as necessidades empresas pequenas as cervejarias artesanais por exemplo vão ter o impacto o vinho mas nada disso importa para quem não quer o diálogo com o parlamento senhor presidente eu fico triste quando eu ouço tantos parlamentares aqui nos seus relatos do dia a dia a forma de tratamento continua a mesma não mudou absolutamente nada eu espero que essa tristeza que eu estou externando aqui ela possa se modificar depois eu gostaria muito hoje seria um grande dia para que a gente mandasse uma mensagem principalmente num projeto como esse num projeto de aumento de tributo mandar uma mensagem para o governo para dizer a Assembleia de Minas existe e esse poder é forte e ele precisa ser ouvido nós não estamos aqui para ser conduzidos nesse discurso vazio e mais incoerente que o partido novo tem feito até agora porque o que a gente assistiu há pouco tempo atrás foi uma defesa totalmente diferente do que nós estamos vendo agora eu vou voltar a dizer que o respeito que eu tenho principalmente pelo líder João Magalhães pelo líder Cássio pelo líder Carlos Henrique e eu gostaria muito de continuar ajudando como fiz até hoje como fiz até hoje mas se essa essência não mudar não vai dar para continuar o parlamento de Minas precisa e deve ser respeitado não é com batida na mesa não é com falta de paciência não é com a intolerância ao diálogo que nós vamos avançar um centímetro aqui nessa casa e o meu mandato eu cheguei aqui não foi também por conta de governo algum senhor presidente parabéns pelo trabalho que é feito a presidência que nos honra e nós temos alegria de ter um presidente como vossa excelência parabéns a cada um dos parlamentares que tem feito aqui o seu trabalho com independência com respeito defendendo acima de tudo a atuação parlamentar mas hoje o meu encaminhamento é para votar contra o aumento de impostos em Minas Gerais muito obrigado Obrigado deputado Arnaldo para encaminhar este projeto professor Cleiton Boa tarde a todos todas boa tarde presidente seu nome cumprimento todos os deputados e deputadas dessa casa também quero cumprimentar nossos consultores assessores aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação mas de uma forma muito especial a todos os guerreiros e guerreiras que estão aqui representando essa mudança que há tanto nós esperamos que ocorra e que vocês coloquem logo essas vistorias para prestarem serviço ao povo de Minas Gerais em nome da Natália eu cumprimento a todos vocês pra dizer e pedir um pouco de paciência porque se trata de uma tarde onde nós temos esse bom projeto mas temos um projeto muito ruim e deputado Arnaldo que me antecipou aqui ele disse muito bem muitas vezes esse é o único instrumento que a gente tem aqui que é a fala é um instrumento inclusive também pra convencermos os deputados e as deputadas de que o que nós votamos o que nós decidimos aqui pode impactar positiva ou negativamente pra nossa população projeto de vocês além de votar com gosto eu quero dizer que no primeiro turno tinha falado em colocar algumas emendas mas fui convencido pra não fazê-lo porque vocês tinham um acordo então como deputado que ouve as pessoas ouvi o anseio a angústia e ao mesmo tempo essa esperança de que nós vamos votar o governador vai sancionar e os senhores e as senhoras começarão a trabalhar se Deus quiser mas especificamente deputados e deputadas o projeto de lei 1295 de 2023 ele me traz uma grande intranquilidade isso porque o nome é muito bonito deputado Marquinhos fundo de erradicação da miséria quando a gente olha pra esse projeto nós vamos aumentar os impostos sobre determinados itens porque esse recurso vai ser utilizado pra matar a fome pra atender projetos habitacionais pessoas atingidas por enchentes pessoas que perderam bens materiais por catástrofes naturais mas não veja só deputados e deputadas como é que nós vamos chegar aqui deputado Eduardo que é um deputado extremamente coerente como é que nós vamos chegar aqui e dizer para aqueles que produzem para aqueles que geram emprego e renda que nós vamos votar aumento de imposto pra erradicação da miséria sendo que nós até já levantamos aqui 40 milhões para pagar terceirizados na MGS 270 milhões para pagar transporte escolar sendo que você tem outro recurso pra isso 2 milhões e 500 mil para pagar cargos comissionados mas aí a gente se aprofunda no tal do FEM e olha só mil reais presta atenção deputados mil reais 110 foram utilizados do FEM em 2022 para comprar comida mil e cem reais para comprar comida deputado Marquinhos 130 mil reais para conectar diferentes órgãos do estado por meio de internet o que que tem a ver conexão de internet com miséria e continua doutor Jean vai piorando mil e duzentos reais para pagar salário família em todo o estado de Minas no ano de mil aliás de 2022 mil e duzentos reais deputado Selim para pagar salário família vai piorando 300 mil portal da transparência sem informação deputado Carlos Henrique piora um milhão para serviços de pessoas jurídicas sem especificar quais serviços e quais são essas pessoas o estado não tem uma advocacia geral que inclusive distribuiu 450 milhões de comissão para a GE no ano passado um milhão sem especificar que serviços jurídicos são esses vai piorando oito milhões em reparo de imóvel do fundo da erradicação da miséria onze milhões do fundo da erradicação da miséria usados para pagamento de obrigação patronal contribuição sobre a folha de salário mas piora mais de sete milhões de fundo de erradicação da miséria usados para pagar gratificações no estado de Minas só que piora dois milhões para pagamento de INSS com dinheiro de fundo de erradicação da miséria agora veja só isso aqui isso aqui é escandaloso se usa deputado doutor Jean Freire mil e cem para comprar comida mas pasme doutor Jean 56 mil do fundo de erradicação da miséria com diárias de colaboradores colaborador não é aquele que presta serviço de graça para o estado até outro dia tinha um colaborador lá tinha um colaborador dono de uma grande locadora e esse colaborador foi só votar a renúncia aqui e ele deixou de ser colaborador mas colaboradores receberam do fundo de erradicação da miséria coitado está precisando de alimentação 56 mil no ano de 2022 olha e aí só detalhe nós estamos colaborando com o projeto eu fiz 44 emendas vamos sacar uma aqui deputado Duarte Peixi se é para o fundo de erradicação da miséria então fiz uma emenda para que a utilização dos recursos de forma indireta no combate à miséria seja para combater à miséria e o ordenador de despesas tem que ser responsabilizado se isso não for utilizado propus aqui em emendas aumento de imposto para jet ski para embarcação para veículos off road das mineradoras não para rações pet para aparelho celular que o motoboy precisa que o motorista de aplicativo precisa que não é um artigo supéfilo virou sobrevivência dessas pessoas então eu deputado professor cleito quero encaminhar e pedir encarecidamente aos deputados aqui que votem não aumento de imposto gera desemprego teremos de acordo com análise do setor cervejeiro 100 mil empregos que podem ser diretamente afetados aqui das mais de 200 cervejarias que nós temos em Minas fizemos um aliás uma emenda a esse projeto de lei para garantir que as forças de segurança não tem que pagar imposto sobre os armamentos que serão utilizados pelas mesmas mas para compensar apresentamos os outros itens que eu considero que são supérfluos inclusive não está aqui considerado como bem supérfluo veículos comercializados por locadoras então volto a repetir quando a gente sobe essa tribuna para discutir quando a gente sobe essa tribuna para encaminhar e para pedir que os deputados e as deputadas façam um exercício moral ético pessoal para perceber que o que nós estamos votando vai agradar determinados setores prejudicar outros mas acima de tudo não tem a finalidade social sobretudo de promover a justiça que nós tanto esperamos para que haja distribuição de renda amparo por parte do Estado aos mais simples aos mais pobres aqueles que são afetados no seu cotidiano no seu dia a dia por isso presidente não tem como não repetir as palavras das últimas audiências nas nossas comissões e aqui mesmo nesse plenário vivi para ver liberal propondo aumento de imposto mas quero ver também quero viver também para ver nessa tarde de hoje a Assembleia de Minas enterrando aqui dizendo não a essa proposta danosa e prejudicial à economia de Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado professor Cleiton Leleco Pimentel para encaminhar este projeto senhor presidente também aos populares e pessoas que estão neste plenário quando subi da primeira vez cumprimentei aqui por uma razão de luta aqueles e aquelas que vinham quase molhando aqui os microfones por sinal o depoimento do general Heleno agora na comissão mista do golpe de 8 de janeiro demonstra ali um general uma pessoa que não sabe conviver com o contraditório que está ali aos microfones berrando porque algum deputado resolveu interpelá-lo doutor Jean dizer a ele as verdades ou até a tentativa de uma visão mais próxima da realidade da sociedade e ele que teve que recorrer com seu advogado tendo sido ali autorizado pelo ministro Zanin a permanecer calado afinal ninguém é obrigado a produzir prova contra si por falar nisso alguém deixou uma pasta aqui deve ter sido o professor Cleito que me antecedeu de modo que se tiver coisas aqui e eu tenho certeza é o projeto de lei que está aqui então é importante porque aqui estão as provas produzidas contra si aqui aqui estão as provas que o Zema produziu contra o seu governo muitas pessoas vieram a este plenário recorreram aos áudios recorreram livremente aqui ao chororô daquele que prometeu ser o político sem ser político depois gostou de ser político aumentou o salário dos seus secretários e o seu mesmo é aquele mesmo que trouxe descarregando daquele último episódio do inelegível e trouxe para Minas Gerais o Zema o Zema trouxe para Minas Gerais o Salim Matar e a gente utilizou diversas vezes aqui didaticamente aquela expressão que Salim e Zema os dois são de matar e assim a gente chega nesta mensagem 57-2023 que trata do PL 1295 que é o escárnio daquele neoliberal que acha que a iniciativa privada o livre mercado a livre concorrência que até diz para alguns aí que a meritocracia é algo que vai regular a vida que vai melhorar a condição de vida das pessoas este mesmo resolveu interferir nessas relações de mercado colocando inclusive aqui em situação bastante complicada aqueles que defendem o Deus mercado por que ao trazer uma proposta dele mesmo que nunca fez questão de utilizar os recursos que são oriundos do ICMS que alimenta o fundo estadual de erradicação da miséria ele nunca utilizou o fundo para os objetivos do fundo estas foram as palavras do professor Clayton que me antecedeu e agora para poder cobrir os buracos o rombo que ele dá no governo aliás eu até desconfio que Zema não saiba nada do que passa naquele governo que o povo confiou a ele porque todo dia a gente vai percebendo que o secretariado vai batendo cabeça cada um manda para um lado manda para o outro eu ainda aqui me lembro que a queda do secretário de governo Igor Eto se deu sob uma desculpa da relação aqui com a Assembleia ter ficado um pouco complicada e agora o secretário de governo um deputado desta casa conhecido por todos que deve estar correndo na maratona agora lá para a Alemanha porque provavelmente isso é a coisa mais importante que ele tem que fazer e nós aqui tendo que explicar para a população que Zema resolveu sair da caserna e resolveu dizer a que veio veio para destruir o Estado mas quando ele encontra um Estado das coisas destruído ele resolve mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para poder trazer mais 2% na líquida do ICMS para poder cobrar em cima de produtos que ele e o seu governo julga ser de produtos não essenciais vou até dizer melhor porque a mídia e aí os jornais puderam falar com maior clareza sobre o termo chamando de supérfluos aqueles elementos que naquela lista que eles gostam de dizer que quem mandou aqui para casa foi o Pimentel mas que dentro desta lista além dos produtos das manicures além da cerveja além dos aparelhos celulares que diga-se por sinal deputado Marquinhos se hoje tem uma coisa que está universalizada não é a internet o que ficou universal mesmo que todo mundo tem é o aparelho porque a internet mesmo que é bom o governo neoliberal que gosta de fazer propaganda e tirar dinheiro de onde deveria estar erradicando a miséria para poder fazer propaganda de si mesmo internet que é bom nada comunidades de Minas Gerais que não se comunicam tem aparelho Beatriz muitas comunidades tem aparelho porque universalizou mas não tem internet mas até o aparelho ele resolveu colocar dentro daqueles produtos que ele chama de superfluo e o ICMS que cuida dessa relação da circulação e dos valores passaria a arrecadar pois bem este é um momento em que até os deputados da base começaram a desmoronar a mentira que Zema conta de que o livre mercado regula as relações para a melhoria da vida das pessoas isto porque quando você sobretaxa produtos você mexe numa cadeia de empregos diretos você atrapalha uma relação de mercado e você coloca o dedo do Estado diante daquilo que é determinado pela sociedade de consumo como essencial ou não e muitas vezes as pessoas reclamam da política criminalizam a política porque querem que a política esteja de joelhos para a economia e é isso que o Zema faz afinal o Zema ele apesar de não ter hoje mais a desculpa de dizer que não é político ele foi forjado pelas mãos daqueles que querem explorar a tudo as lojas do Zema por exemplo além de vender mercadorias da antiga Eletro Zema hoje transformou-se num lugar de fazer empréstimos outro dia eu ainda vi aqui deputados reclamando do telemarket que faz empréstimos ou venda casada aos servidores aposentados para depois cobrar os juros e afinal o que que Zema faz o Zema faz o mesmo ele coloca estes empréstimos nas suas lojas para poder garantir uma venda casada que a pessoa ali tem a condição de contrair uma dívida levando uma mercadoria por um preço maior do que o de mercado para pagar juros é isto esta é a formação do neoliberal que se chama Zema e que escolheu um partido chamado Novo que na verdade são as velhas práticas já condenadas na sociedade então ao trazer o nosso voto contrário ao aumento de impostos que quer impor ao povo mineiro Zema nós aqui declaramos também a sua incoerência diante de um governo quebrado que ele diz ter sido eficiente e que agora quer buscar dinheiro com a Dilma lá no banco no BRICS que agora quer tirar dinheiro do lombo dos trabalhadores para poder cobrir os buracos dos aumentos que ele promoveu para os seus apaniguados desde os da Fieng desde as mineradoras desde as locadoras desde aqueles que fizeram do governo de Minas Gerais um lugar para encher os seus bolsos de dinheiro afinal o estado de Minas Gerais ele não pode se confundir com o governo do Zema o governo do Zema tem que acabar e o estado precisa incluir os pobres para poder de fato diminuir as desigualdades e não é aumentando impostos e não fazendo com que o fundo de erradicação da miséria seja ludibriado e que os seus recursos fiquem aí colocados para serem utilizados da forma como o Zema quer nós utilizaremos aqui mais alguns minutos deputada Beatriz de modo a poder concluir o nosso pensamento e aqui a gente o faz pedindo ao presidente para que a gente não interrompa uma linha de raciocínio importante é importante que a sociedade mineira veja em cada discurso aqui em cima deste púlpito a incoerência do governo do Zema e que graças a algum momento de lucidez de um iluminismo tardio porque no Brasil tudo é incompleto a agenda do capitalismo é incompleta o governo é incompleto as informações são incompletas o pensamento é incompleto mas a sociedade assim como a história tem capacidade de julgar os atos de incoerência daqueles ladrões que roubam dinheiro da comida de quem está passando fome para poder colocar no bolso das mineradoras e de empresas que hoje comanda o governo de Minas Gerais este é Zema aquele que tira o dinheiro da boca de quem passa fome para encher o bolso daqueles que já não tem mais lugar para guardar tanta terra tanta riqueza poucos são os que se beneficiam do governo de Minas Gerais por isso por isso dos 77 deputados dessa casa abram seus olhos que eu farei igual disse aqui o sargento Rodrigues nós vamos divulgar cada um que votar a favor desse aumento de impostos para que a sociedade possa julgá-los assim como a história já o faz eu voto não voto contra o aumento desses impostos não porque são incoerentes porque Zema prometeu isso ao povo que o reelegeu o estado só ficará forte quando o partido novo for desmascarado na sociedade mineira quando Zema tiver com certeza derrotado e assim as pessoas poderão dizer que erraram e esse benefício da dúvida já não existe mais para aqueles que apoiaram o inelegível Bolsonaro por isso um grande abraço de solidariedade pelo chororô que os viúvos do Bolsonaro continuam a fazer aqui de cima desse público e pelo Brasil lamento mas vocês ainda não acordaram para a vida boa tarde obrigado presidente e com a conclusão do raciocínio do meu querido amigo deputado Leleco neste momento passa a palavra agora ao deputado Eduardo Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde parlamentares que estão em plenário pessoas que nos acompanham também pela TV Assembleia a gente precisa da agilidade à votação desse projeto porque eu acho que o momento que cada parlamentar adentra dentro desse plenário ele já chega com a votação definida se vai votar sim se vai votar não porque fica essa questão embora sendo regimental de ficar obstruindo a pauta faz mais uma vez falta de respeito com o pessoal que está aqui o pessoal já poderia ter votado esse projeto há muito tempo foi assim com o pessoal do Minas Caixa o pessoal do Minas Caixa saiu daqui numa terça-feira 10 horas da noite vocês estão aqui aguardando para poder votar gente todo mundo já tem um voto definido então vão chegar aqui e votar sim ou não e pronto acabou e chega de falação chega de falação respeito aquelas pessoas que nos colocaram aqui aproveitando agora já para poder falar eu não vou delongar muito tempo vou deixar bem claro que eu sou contra todo e qualquer tipo de aumento eu não voto aumento de imposto eu não voto aumento de salário de política eu não voto aumento de nada sabe por quê? quanto mais aumento pior fica para quem arrecada se nós queremos melhor a arrecadação do Estado nós precisamos é diminuir a carga tributária para que novas pessoas possam investir e com isso arrecadar mais esse não é o caminho o meu voto é não e sempre vai ser não pronto acabou eu não voto nenhum tipo de aumento se pautasse para o projeto que eu votar aumento de salário meu eu não voto e eu tenho moral e propriedade para isso sabe por quê? eu cheguei aqui nessa casa sem utilizar um centavo de dinheiro público durante as minhas campanhas vereador e deputado eu não gastei um centavo de fundo eleitoral eu não utilizo auxílio moradia eu não utilizo o carro da Assembleia tudo mostrando que dá para fazer política sem onerar a máquina pública então o meu voto sempre nessa linha vai ser não então eu quero externar e pedir aos nobres parlamentares que também tenham a consciência sabe por quê? nós somos representantes do povo e nós não somos representantes do governo portanto o povo não aguenta mais pagar imposto então nós temos que votar contra o aumento de imposto agora só para poder falar um pouquinho a respeito do deputado que me antecedeu aqui bom mesmo é o governo do Pimentel né? bom mesmo é o governo do Pimentel que pagava todo mundo atrasado bom mesmo é o governo do PT que já mostrou aí o rombo que ele fez logo aí nesse primeiro semestre gastando muito mais que o resto dos outros parlamentares bom mesmo é o governo do PT que pega a ministra e vai assistir jogo do Flamengo no avião da Força Aérea Brasileira esse é o governo bom o governo da companheirada o governo que rouba um governo ladrão e um governo corrupto aí eu pergunto para você o seguinte que moral tem para poder chegar aqui e falar que moral que tem sendo que defende um governo que é corrupto um governo que está envolvido na maior história de corrupção do país e nunca houve sequer do PT um projeto para o povo muito pelo contrário o projeto do PT é um projeto de poder um projeto para poder engrandecer cada vez mais pois bem vamos lá quando eu entrei aqui dentro da Assembleia eu percebo muito bem que aqui existem dois grupos existe um grupo que está alinhado com o desenvolvimento do Estado porém já existe um outro grupo que quer promover o caos eu comecei a perceber isso sabe por quê que esse outro grupo ele chega aqui para poder bater no governo para poder falar mal do governo para poder falar que as rodovias estão sucateadas para poder falar que não tem um hospital de qualidade para a população mas me recorda no passado alguns meses atrás alguns dias que pautou um projeto aqui na casa que era o PAF e o governo deixaria de arrecadar ou teria que pagar melhor dizendo para a União se não fosse pago no prazo 16 bilhões e 16 bilhões dá para fazer muita coisa no Estado esse grupo obstruiu esse grupo deixou quis de todas as formas que o projeto não fosse aprovado e está aqui agora novamente a história repetindo porém em contrapartida já existe um outro grupo que quer que o Estado ande grupo esse que está comprometido com o desenvolvimento de Minas Gerais porém eu tenho que chamar a atenção do governo aqui agora porque se o governo Zema realmente foi reeleito para poder mostrar que está querendo colocar a máquina nos trilhos para poder valorizar esse grupo que está querendo andar alinhado com o governo esse grupo que sempre está aqui no plenário se você colocar aqui agora e ver esse grupo está sempre do lado do governo porém o outro grupo do caos que quer promover o caos e depois chegar aqui e falar que foi esse que resolver o problema é muito fácil o governo vai ter que escutar o governo literalmente sabe o que ele virou? ele virou mulher de uma alanda desse outro grupo porque esse outro grupo que é o grupo da oposição chega aqui bate fala mal obstrui pauta e depois sabe o que o governo faz? abre escancar as portas para esse grupo então eu pergunto o que o governo quer para o estado? o governo quer um bom alinhamento que esse grupo está andando alinhado com ele ou quer abrir a porta para todo mundo e virar literalmente a mulher de malandro e fazer desses outros parlamentares que estão aqui comprometidos com o governo comprometidos com o estado porque eu estou falando do PAF o PAF ele não é pauta nem de oposição nem de base o PAF ele é pauta de governo eles obstruíram tanto não deixaram o PAF passar agora está aqui novamente fazendo gracinha obstruindo esse projeto que é o projeto do aumento do ICM todo mundo tem um voto definido vem cá e vota sim ou não e pronto acabou e para de ficar enrolando o povo o pessoal não aguenta mais não agora eu fiquei julgando para a galera para poder depois falar assim nós obstruímos o projeto então governo o que vocês estão querendo? vocês querem valorizar as pessoas que andam com vocês com um bom comprometimento do estado ou vocês vão literalmente virar capacho mulher de uma anda oposição porque a oposição chega aqui bate, 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 bate e vocês abrem a porta para eles governo vocês estão acabando agora de perder o respeito nosso vocês estão perdendo o respeito desses deputados que estão alinhados com o bom andamento do estado sabe por quê? porque vocês não reconhecem o trabalho que esses deputados fazem aqui quando a oposição quer obstruir eles saem do plenário eles não registram presença agora não os demais que estão alinhados com o bom andamento do estado sempre estão aqui e vocês não valorizem esses deputados vocês estão literalmente cuspindo no prático meu estão literalmente desrespeitando esses deputados que estão aqui alinhados com vocês e vocês governo vocês estão virando mulher de uma anda oposição vocês estão apanhando 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 e gostando de apanhar então faça tratar com respeito faça tratar essas pessoas que estão aqui esses parlamentares estão aqui dignamente para poder representar o povo de Minas Gerais para poder fazer com que esse estado do ano então vamos votar esse projeto aqui hoje o meu voto é não vamos parar de falar ação vamos ter respeito com o pessoal das empresas de vistoria de carros que eles querem votar o projeto hoje e vamos acabar com isso aqui é hoje uma vez por todas então o governo está dado o recado e passa a tratar essas pessoas com respeito que elas merecem presidente artigo 64 obrigado questão de ordem presidente obrigado deputado Eduardo eu vou nós temos mais três inscritos para encaminhar vou passar a questão de ordem para o deputado Beatriz primeiro para vir a questão de ordem do deputado Beatriz e posteriormente eu faço a análise do 164 do deputado Leleco para contribuir ele me citou o deputado que o antecedeu presidente eu quero apresentar a questão de ordem à mesa da fala do deputado Eduardo Azevedo que expressão é essa em plenário gente expressão machista misógena que comparação é essa que condição que ele coloca determinadas mulheres por três vezes por três vezes ele colocou uma expressão que na cultura dele pode ser aceitável mas não é aceitável num plenário se dirigir a mulher nas condições e termos em que ele se dirigiu eu gostaria que a mesa analisasse e verificasse as punições cabíveis porque não é possível o plenário o microfone não pode ser usado sob a justificativa de opinião expressar misoginia expressar LGBTfobia expressar racismo ou quaisquer outras expressões que são ou criminosas ou que depreciem no caso eu estou fazendo a questão de ordem pela depreciação de gênero que o deputado tentando argumentar utilizou por repetidas vezes vamos ter um pouquinho mais de respeito se a gente não consegue argumentar não precisa jogar para a galera com expressões que ontem poderiam ser aceitáveis que não são aceitáveis nesse parlamento ao trazer questões de gênero colocando misoginia colocando de forma depreciativa mulheres aqui nesse plenário na fala do deputado não é natural e acho que nós já demos um recado nessa legislatura que nós não toleramos e nem aceitamos esse tipo de comportamento ele quer se contrapor ao discurso do deputado Leleco ele quer fazer o discurso antagônico ao PT é de direito dele fazê-lo mas não tem o direito de usar o plenário para fazer expressões contra mulheres como ele acabou de fazer para ele pode ser natural para muitas pessoas foi natural homens estudantes medicina baixarem as calças e fazerem rituais como aquilo que nós vimos recentemente pelas redes sociais nós não naturalizamos isso então tomem mais zelo tenham mais cuidado na linguagem de como se comportam e falam sobre quaisquer mulheres quaisquer mulheres nos debates que são colocados aqui no plenário obrigado deputada Beatriz vou passar agora o artigo 64 o deputado Leleco Pimentel presidente eu utilizo desta fala para ser breve e simples algum de vocês aí acredita que um vereador que tinha recursos todo mês como nós deputados recebemos cujo irmão era deputado aqui nesta casa que recebia por ser deputado cujo irmão gêmeo do irmão é prefeito na cidade de Divinópolis diga-se de passagem envolvido em um processo que diz agora que ele mesmo o prefeito denunciou uma ação que ele está envolvido para extorquir de empresários recursos cujos valores são oriundos da máquina pública alguém abrir a boca para dizer que não gastou um centavo com a sua campanha eleitoral oriundo de recurso público ria da minha cara mas não ria da minha inteligência nós temos capacidade de pensamento que esse discurso de pessoas que vivem dos recursos públicos vereador que era o irmão deputado que era e o outro irmão prefeito que é dizer que foi eleito sem um centavo de recurso público me por favor respeite a minha inteligência e eu peço as mulheres mesmo que estejam aqui a espera de uma votação importante na vida de vocês jamais aplaudam um machista jamais aplaudam um machista porque o voto dele passa a ser um voto contra a vida de vocês então prezado presidente com todo o respeito que tenho esse discurso é farisaico é hipócrita e mente descaradamente porque quem tem salário público não pode dizer que foi eleito sem um centavo do recurso público obrigado deputado Leleco portanto vamos passar agora para o encaminhamento deputada Bela Gonçalves Obrigada presidente boa tarde a todas as pessoas corroboro aqui ao máximo repúdio ao deputado Eduardo Zeredo que usou esse microfone para mais uma vez cometer machismo violência contra as mulheres queria reforçar para o público que nos assiste que três parlamentares dessa casa estão com procedimentos abertos por ameaças de morte de estupro entre elas eu e que quando a gente se indigna com posturas violentas de homens que ocupam o parlamento é porque esse tipo de conduta autoriza a violência que parlamentares sofrem do lado de fora e ela também autoriza a violência que todas as mulheres brasileiras e mineiras têm sofrido reforçando para todo mundo que Minas Gerais é o estado que tem mais alta taxa de feminicídio ou seja o assassinato de mulheres por serem mulheres então a violência ameaça ela não é uma prerrogativa das deputadas ela não é uma coisa que atinge só a nós ela atinge a todas as mulheres e precisa ser enfrentada a outra coisa que eu queria dizer é que comparando eu queria explicar que nós estamos sim oposição em um processo de obstrução a esse projeto de lei porque vejam só o governador Zema ele tem operado para tirar imposto de rico e taxar a população mais pobre há alguns meses atrás nós votamos aqui um projeto de lei conhecido como Lei Salim Matar foi um dos principais financiadores de campanha do governador Romeu Zema ele deu um benefício fiscal de um bilhão de reais um bilhão de reais dois bilhões de reais o companheiro está falando mas a gente levantou pelo menos um bilhão de reais para o Salim Matar para as locadoras de veículos agora não passou nem seis meses ele quer aumentar os impostos que são pagos sobre o consumo da população itens como protetor solar como celulares que a gente usa para trabalhar todos os dias vão ter aumento de impostos para pagar a conta do Salim Matar gente é sobre isso que se trata então o deputado Eduardo Azereiro vem cá fala que é contra o aumento de impostos mas não moveu uma palha para questionar o governador sobre o aumento de impostos sobre a população bolsominion cara de pau cara de pau então gente é isso é exatamente isso que o Zema está tentando fazer retirar imposto dos pobres aumentar o imposto dos pobres para justificar a retirada de impostos dos mais ricos dos milionários dos amigos deles por isso esse projeto de lei terá o nosso voto contrário terá o meu voto contrário não é só ração de pet que é injusto taxar é injusto taxar refrigerante de crianças é injusto taxar protetor solar o esmalte de unha que as manicures usam para trabalhar é injusto taxar creme de cabelo é injusto taxar celular é injusto taxar uma série de produtos que incidem diretamente sobre o custo de vida da população lembrando que o povo brasileiro é um dos povos que mais paga imposto sobre consumo e que o governo Lula retirou impostos sobre a cesta básica reduzindo a injustiça tributária histórica que o povo brasileiro tem hoje porque a verdade é que itens como arroz feijão pão farinha tinham antes uma carga tributária altíssima e graças ao fato do governo do Lula ter sido eleito e da gente ter conseguido aprovar lá na Câmara Federal o novo marco fiscal nós retiramos os impostos sobre itens de consumo da população é o inverso do que o Zema está fazendo nesse projeto de lei dito isso gente eu queria ainda falar do que é pior nesse projeto de lei Jean Freire na minha opinião o pior é vincular esse aumento de impostos que é para pagar a conta de grandes empresários ao pretenso fundo de erradicação da miséria isso é pior porque olha gente vou trazer para vocês aqui dados e queria dizer que Zema não é meu inimigo ele é adversário político inimigo é a fome inimigo de qualquer pessoa eleita para um cargo legislativo deve ser a fome e hoje o fundo de erradicação na miséria está sendo desviado a lei que institui o fundo de erradicação da miséria prevê que esse fundo deve ter o seu gasto autorizado por um comitê gestor composto por um integrante da Assembleia Legislativa por integrante do Conselho de Assistência Social por integrante do Conselho de Segurança Alimentar por integrantes de diversas secretarias é esse órgão colegiado que pode definir os gastos do FEM mas não o governo não chamou reuniões do comitê gestor e tem utilizado o FEM para pagar pessoal de MGS van escolar que assim eu não discordo que o transporte escolar seja uma prioridade mas ele é para gastar com recurso da educação não para recurso de enfrentamento da miséria ele está sendo utilizado para uma série de coisas que não tem a ver com a erradicação da miséria e enquanto isso como está o povo mineiro o povo mineiro passa fome o povo mineiro passa fome nos 853 municípios do nosso estado eu tenho dados aqui gente sobre insegurança alimentar do estado e queria trazê-los para esse plenário queria dizer que 52,5% das famílias mineiras não tem comida suficiente na mesa esse é um dado importante de segurança alimentar metade do povo mineiro não se alimenta o quanto deveria não tem quantidade suficiente de alimento na mesa agora 8,2% o que corresponde a 1,7 milhões de pessoas convivem diretamente com a fome os deputados dessa casa não sabem o que é fome a fome e o governador muito menos porque está aí com licitações altas para poder pagar camarão caviar e tudo mais nos banquetes que o governo dá a fome é aquela que produz tonteira como dizia Carolina Maria de Jesus Carolina Maria de Jesus é aquela que dói na barriga de ar é aquela que faz as pessoas morrerem é aquela responsável pela morte de 205 crianças bebês menores de um ano por desnutrição no nosso estado em 2022 200 bebês morreram por desnutrição no nosso estado em 2022 e o recurso para a erradicação da miséria está sendo gasto com o que? está sendo gasto com o que? gente nós temos aqui dados também que mostram uma alta de pessoas inscritas no Cade Único a pandemia o agravamento das situações econômicas do Brasil fez com que mais pessoas entrassem na extrema pobreza em especial a população negra foi a que mais cresceu em números na composição do Cade Único que é o cadastro que abarca famílias em situação de pobreza e extrema pobreza só cresceu os dados de pessoas que estão em extrema pobreza no Brasil no entanto quando a gente olha para o número de atendimento nos CRAS e nos CREAS do estado de Minas Gerais nós vemos que o número de acompanhamento das famílias pelo PAIF diminuiu Beatriz Serqueira eu te pergunto como pode o número de pessoas inscritas no Cade Único em situação de extrema pobreza crescer e o número de atendimento das famílias em extrema pobreza reduzir como pode isso acontecer a resposta é as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza cadastradas no Cade Único não estão tendo serviço socioassistencial garantido é por isso que nós queremos atrelar esse recurso de imposto extraordinário que eu acho injusto mas ele pelo menos tem que ser atrelado verdadeiramente as ações de erradicação da miséria as ações da assistência social o fundo da assistência social hoje tem controle e participação popular é um fundo que eu sei que se o governo colocar 500 milhões vão ser 500 milhões que vão cair nos municípios para enfrentar a pobreza e a extrema pobreza agora da forma como o projeto de lei está construído esse recurso pode ir muito bem para poder pagar as contas do Salim Matar nós estamos em obstrução por causa disso então vocês que aplaudiram espero que compreendam que o trabalho que nós estamos fazendo aqui é de luta e que estaremos obviamente ao lado de vocês no projeto de lei que está sendo proposto mas aqui a definição das prioridades de votação não são nossas são da maioria dos deputados e da mesa diretora eu gostaria de votar para vocês irem felizes para casa mas agora a tarefa que nos cabe é de fazer essa luta em defesa das população que mais precisa em situação de pobreza e extrema pobreza é para isso que a gente foi eleito tá bom? muito obrigada agradeço a deputada Bela Gonçalves para encaminhar deputado Duarte Bechir muito bem meu caro presidente Betinho filho do nosso ex-presidente Alberto Pinto quando chegar a essa casa em 2009 Alberto já tinha um trabalho aqui muito forte e que até hoje é para todos nós que tivemos oportunidade de conhecê-lo para poder seguir feliz por vossa excelência estar comandando a reunião nesse momento e eu faço essa mensagem ao seu pai para dizer aos senhoras e aos senhores que eu tenho muita alegria de ter convivido com as realidades da aprovação dessa lei no governo de Anastasia no governo de Fernando Pimentel no governo de Romeu Zema ao contrário de que dizem senhoras e senhores nós não estamos criando nenhuma lei a Assembleia não está criando imposto julga dessa forma aqueles e aquelas que certamente por frequentarem e estarem conviverem e fomentarem a oposição é que vão dizer que Assembleia que o governador está criando imposto até mesmo um vídeo ou um áudio que está circulando em que o nosso governador Romeu Zema diz que é contrário à criação de imposto aí a pessoa vem e coloca o áudio mas a mesma pessoa não explica que o projeto 2446 de 2011 do governo de Anastasia vejam bem os senhores o relator foi o deputado André Quintão na CCJ para que eu faça uma homenagem foi candidato a vice-governador uma pessoa muito ponderada de visão de debate e que o André Quintão do PT foi o relator e que nós aprovamos em 2011 e o deputado Duarte Bechir disse sim em 2011 veio o PL 2817 em 2015 governador Fernando Pimentel estava aqui eu novamente sim governador Pimentel vamos reeditar o fundo de reedicação da miséria o deputado Duarte Bechir mais uma vez com o governador Fernando Pimentel que eu não apoiei naquela eleição presidente eu não apoiei mas que não fugir da responsabilidade não fugirei jamais de ajudar o estado de Minas Gerais por questões meramente políticas partidárias ou que são contrárias ao meu partido porque eu defendi e defendi alguém votei com o governador Fernando Pimentel vale aqui dizer também senhoras e senhores que quando o governador Fernando Pimentel nos chamou no palácio da liberdade as bancadas dos partidos nós tivemos lá deputada Beatriz Sequeira o governador disse olha eu preciso de criar um imposto salva a guarda só vou colocá-lo se a necessidade vier qual seja governador nós vamos aumentar a alíquota do combustível e eu só vou usar se caso o estado precisar e qual foi minha posição junto ao governador Fernando Pimentel que no início do seu mandato estava ameaçado de não governar vieram com com processos a minha posição naquela época foi dizer sim governador o estado não pode bambear conta comigo e eu não fui Pimentel naquela eleição mas fui apoiador do projeto do governador Pimentel porque via naquele momento que era uma alternativa importante para o estado de Minas Gerais eu acho minha gente que assim como eu outros senhores e senhoras deputadas passamos pelas prefeituras dos nossos municípios e lá nas prefeituras nós aprendemos de que não faz milagre só realiza com dinheiro no caixa e aí é que eu chamo a atenção de alguns parlamentares que vivem e viveram exclusivamente do parlamento o executivo é aquele que segura os problemas não pode fechar o hospital não pode deixar de ter a condução o ônibus tem que trabalhar para o emprego tem que ter boas rodovias essas são as responsabilidades dos executivos e a responsabilidade do legislativo e não pode fugir disso senhoras e senhores é de cobrar o legislativo cobra o legislativo coloca as cobranças em evidência mas quando é chamado ao debate para poder criar uma receita não são todos eu não estou aqui dizendo que são todos uma grande parte de parlamentares sejam a nível municipal estadual ou federal se exime da responsabilidade porque acha que aprovando o imposto vai ter que dar satisfação vai se preocupar com o que poderão receber da população mas não vão estar preocupados com a situação do governo é diferente eu fui vereador aí fui prefeito prefeito eu estou deputado e trago comigo na minha jornada senhor presidente todas essas pontuações todo esse repertório vivido vivido muitos deles aqui na assembleia passamos por três governadores agora quatro quarto segundo mandato dos em quatro governos estão no quinto mandato e nunca fugiu da responsabilidade me lembro que quando aprovamos o projeto do governador Fernando Pimentel de aumento do combustível aquela porta saiu muita gente e eu olhava muitos saírem para não votar não queria assumir posição e eu não era Pimentel não fui Pimentel na campanha mas fui Minas Gerais o que eu quero dizer aqui hoje o recado que eu quero deixar senhoras e senhores deputados todo programa toda ação do governo ela só vem com o recurso nada cai do céu então essa responsabilidade de ter o recurso ela tem que ser compartilhada com os parlamentares eu quero aqui senhor presidente dizer que a gente nota e algum deputado talvez extrapola o seu sentimento a sua ação e ataca os colegas diferente disso eu quero só chamar a atenção das senhoras e senhores é para quanto a responsabilidade de cada um de nós no mandato eu nunca fui oposição ferrenha a nenhum governador nenhum estou dizendo que podem me chamar de centro de direita mas apoio o governador Pimentel em tudo aquilo que foi necessário e importante para Minas Gerais é só pedir aqui à mesa as votações e veja o meu histórico e vencer todas as eleições apoiando o governador Pimentel agora apoiando o primeiro mandato do Zema venci todas elas e quando eu chego lá no interior que eu vou discutir com as pessoas eu digo olha como agora o FEM estão dizendo deputado que o senhor criou imposto não não criei imposto nós estamos reeditando o que a Anastasia teve Pimentel teve e o Zema teve mas por que então que é só agora senhoras e senhores é porque no final do ano passado com a transição não foi possível votar esse projeto no tempo que ele veio para cá como não foi possível votar deputado Ulisses Gomes nós estamos votando em 2023 era para ter sido votado no final do ano estava na pauta era do deputado do deputado do PL salvo melhor juízo Léo Portela está certo fundo de reivindicação da miséria e por falta de tempo nós não votamos então senhoras e senhores eu quero deixar essa fala aqui é pena que nesse momento não tenha no plenário um número maior de parlamentares mas quero dizer aqui coragem temos que ter coragem o que está em jogo não é meu partido o que está em jogo não é o partido do meu adversário o que está em jogo é Minas Gerais confio nesse governador na sua honradez no seu trabalho sério e aqui digo ao deputado Gustavo Aladares hoje secretário nosso companheiro amigo de muito respeito ao deputado João Magalhães líder do governo aos demais líderes Cacho Gustavo Santana Carlos Henrique contem com o meu voto favorável estou encaminhando favoravelmente por entender que estamos fazendo a coisa certa por Minas e pelos mineiros obrigado presidente obrigado deputado Duarte Bechi para encaminhar agora deputado Noraldino Júnior senhor presidente nobres colegas deputados e deputadas eu ouvi atentamente aqui o pronunciamento anterior do deputado Duarte Bechi passava aqui deputado Duarte Bechi escutava o pronunciamento aqui de outros parlamentares que nos antecederam e deputado Duarte Bechi eu durante todo o início dessa da tramitação desse projeto uma coisa me chamou atenção foi o governo ter mandado para essa casa uma proposta dessa proposta reforçando deputado Duarte Bechi a definição da ração pet como item superfluo e colocando aqui o adicional de 2% nas rações como eu falei várias vezes aqui nós temos mais de 50% dos lados brasileiros dentro das suas casas animais não humanos que fazem parte do seio familiar uma pessoa uma pessoa de baixa renda um real faz diferença na vida dela uma pessoa de baixa renda que tem uma companhia um animal de quatro patas não humanos mas que não humano mas que preenche muitas vezes as lacunas deixadas por humanos isso como eu disse não é só não é só falta de consideração falta de sensibilidade é covardia e eu falo isso presidente Tadeuzinho porque nós presidente Tadeuzinho nós mineiros a proteção animal a sociedade que tem na sua casa na sua família multiespécie um animal deve também deputado presidente Tadeuzinho a vossa excelência essa eventual conquista foi uma luta muito grande travada aqui nessa no plenário dessa tribuna que ecoou em todo canto desse estado para não dizer em todo canto do Brasil mobilizações de pessoas indignadas com essa proposta que eu quero só discordar aqui ela não estava em vigor ela não tinha mais vigor o governo tinha opção se ele não concordasse de não colocar isso é opção do governo mas o governo fez a opção de trazer essa casa esse projeto que trouxe indignação e insatisfação a toda a sociedade mineira o que que aconteceu eu tinha duas emendas eu tenho duas emendas nessa casa a primeira emenda ela define ração ela retira o item ração do item supérfluo e retirando do item supérfluo ela retira o adicional de 2% e suprime o aumento das rações no estado de Minas Gerais o deputado relator o deputado João Magalhães entendendo a complexidade entendendo o posicionamento dos deputados que estavam que estava claro em relação a isso ele teve a sensibilidade e acatou no seu no seu parecer no seu relatório a emenda nossa aliás eu quero dizer uma coisa em relação ao deputado João Magalhães já falei isso já tenho falado isso eu tenho sentido que essa casa aliás o governo acertou muito ter colocado o deputado João Magalhães aqui porque eu acho que não fosse o deputado João Magalhães as coisas aqui estariam muito mais complexas porque o deputado ele tem por parte de nossos parlamentares grande parte de nossos parlamentares uma credibilidade ele tem uma imagem de deputado cumpridor dos seus compromissos de deputado que trabalha e entende os parlamentares então isso tem ajudado agora o governo tem que aproveitar o momento o governo tem que aproveitar o momento e entender que é momento de valorizar o parlamento de entender que cada deputado foi eleito aqui representando segmentos representando regiões representando aqui posicionamentos aproveitar que nós temos aqui o presidente Tadeuzinho que foi eleito sem o apoio inicial do governo nós temos que lembrar eu acho que é importante lembrar que vossa excelência deputado Tadeuzinho vossa excelência traz aqui uma gestão totalmente republicana esquecendo todo o passado ajudando o governo em tudo que pode pautando projetos importantes aqui usando essa casa para ajudar Minas Gerais colocando Minas Gerais acima de todos os discursos mesmo e vossa excelência sabe muito bem e todos nós aqui sabemos o quanto que o governo fez força para que vossa excelência não estivesse nessa cadeira lá atrás e mesmo assim passando em cima de tudo isso vossa excelência demonstra que o seguinte passou Minas em primeiro lugar nós temos uma responsabilidade com Minas Gerais então eu subo nessa tribuna dizendo que para mim é muito orgulho ter vossa excelência nessa casa e acredito que o governo tem que aproveitar esses momentos e entender que independente de esquerda ou direita de base ou de oposição nós temos um parlamento aqui todos eles todos os deputados representando segmentos representando regiões representando aqui categorias que merecem ser valorizados porque uma boa gestão uma boa gestão ela significa uma boa gestão interna e uma boa gestão em relação aos relacionamentos aos diálogos a relação institucional e para ter um bom relacionamento é importante valorizar esse parlamento parlamento composto por homens e mulheres que foram eleitos legitimamente defendendo posições legítimas que devem ser respeitados pelo governo eu concluo aqui presidente dizendo que nós passamos de uma primeira luta em relação ao reconhecimento dos animais o que estamos prestes aqui a apreciar é fruto de um grande movimento eu hoje eu tenho na conclusão que valeu a pena toda essa luta valeu a pena encabeçar uma luta que interrompeu uma possibilidade de trazer aumento nas rações no alimento de todo o animal de Minas Gerais temos aqui uma segunda luta que é não só reconhecer o alimento a ração como item essencial mas como equiparar a sua alíquota a outros itens como por exemplo passagem aérea o que reduziria de 18% para 12% na comissão eu não tive êxito nessa proposta de emenda e eu não sei o que vai acontecer aqui se ela vai ser destacada ou se não vai ser se for nós vamos defender até o fim se não for nós iremos propor essa emenda para concluir isso em em comissão mas eu quero dizer aqui e eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os parlamentares que estão nessa casa e que nos auxiliaram deputada Chiara Biondi deputado Enes Cândido deputado Arnaldo grande deputado Jean Freire Beatriz deputado professor Cleito Caixa Lohana deputada Marli Caporezo enfim eu não vou citar aqui todos os nomes mas eu quero agradecer a todos vocês que ajudou e que se empenharam nessa grande nessa breve conquista que eu acredito que nós teremos e eu terei que votar a favor do projeto mesmo sem discutir as questões dos aumentos dos impostos porque foi incluído nesse projeto está lá incorporado dentro do projeto que a retirada do item de supérfluo da ração como item supérfluo então eu quero fazer esse agradecimento a todos vocês que se empenharam nessa importante conquista Obrigado deputado Noraldino para encaminhar deputado Caporezo Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais promessa de campanha é uma coisa muito séria recentemente eu propus nessa casa um projeto de lei para tornar em Minas Gerais o dia 1º de abril o dia do Lula porque Lula é um grande mentiroso que na época da campanha promete algo e que após eleito faz o oposto então vamos ouvir uma promessa de campanha do nosso governador Romeu Zema mais uma vez. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Governador, a maioria dos meus eleitores, na colinha deles, colocaram a tua cara e a minha, juntos, tá bom? Tem diversos clubes de tiro, como o CTU de Uberlândia, que é um clube que eu respeito muito, que colocou lá a minha cara e a sua, na mesma colinha. E agora o senhor quer aumentar os impostos de armas e munições? Os empresários de refrigerantes vão ter que pagar mais impostos? O senhor fala que um celular é um supérfluo? Quem que é o mineiro hoje que não tem um celular, ele vai ter que pagar imposto, ainda mais imposto nisso daqui? Vai falar para um atleta que a alimentação que ele utiliza é um supérfluo, é algo de menor importância? Que bom que tirou a ração dos pets, isso aí é um absurdo. Mas todo esse projeto é um absurdo, por quê? Qualquer um sabe, nesse país, que essa conversinha de fundo de erradicação da miséria é conversa afiada. Um governo técnico, um governo que leva em consideração a questão econômica, sabe que você não erradica a miséria aumentando impostos, você multiplica a miséria aumentando impostos. Então, por favor, o mínimo de coerência, eu jamais vou votar num projeto desse, porque eu prometi não votar aumento de imposto. E eu vou cumprir minha palavra. E como eu sou amigo seu, governador, eu vou te ajudar a cumprir a sua palavra também. Vamos votar não a esse projeto. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Obrigado, deputada Caporezo. Deputada Lohana, para encaminhar. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, público que nos assiste em casa. Vamos falar rapidamente sobre esse projeto. Apesar de a gente já ter tido várias manifestações pertinentes, eu achei importante pontuar algumas coisas que não podem deixar de ser ditas sobre a votação do FEM e sobre os impostos em alguns produtos chamados de supérfluos pelo governo do Estado para bancar o Fundo de Erradicação da Miséria. Gente, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é que nem eu, nem muitos deputados aqui da casa, e eu não posso citar nominalmente todos para não correr o risco de ser injusta, são necessariamente contra aumento de impostos para produtos específicos para que a gente banque as políticas públicas de combate à miséria. Acho que ninguém aqui, ou pelo menos os mais sensatos, vai dizer, ah, eu acho um absurdo taxar o cigarro para a gente combater a miséria, por exemplo. Mas a gente sabe que o problema é garantir que o recurso seja utilizado da forma que ele deve ser utilizado. E aí é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção dos amigos deputados da base. Os amigos deputados da base que estão sendo pressionados pelo governo para votarem a favor desse projeto. Com todo o discurso e a argumentação de que esse projeto é para combater a miséria em Minas Gerais, isso é muito covarde, presidente. É muito covarde porque se utiliza um argumento que nenhum de nós tem coragem de levantar a mão e dizer que é contra. Quem que é contra combater a miséria? Quem que é contra a política de erradicação da pobreza? Ninguém sensato é contra, não. Agora, a gente tem um fundo de erradicação da miséria hoje sendo utilizado para os assuntos mais diversos possíveis. Menos, doutor Jean, combater a miséria. Eu estou aqui com todos os dados de empenho do ano passado. Gente, tem cargo trabalhista, tem gratificação de cargo comissionado, tem serviço de informática e papelaria, tem contratação de estagiário, tem pagamento de condomínio, tem pagamento de prêmios, diplomas, condecorações e medalhas, tem pagamento de passagem aérea. E tudo isso dá para o governo argumentar que são os momentos meio da política pública antes de a gente chegar na pauta finalitária, antes de a gente chegar de fato na política pública de combate à pobreza. Mas não interessa, porque a gente não vê aqui de forma expressiva nada no portal da transparência empenhado para as políticas estruturantes que vão dar condições do povo mineiro sair da pobreza e sair da miséria. Políticas de distribuição de leite para as crianças carentes, políticas de empregabilidade para as mulheres em vulnerabilidade social que abandonaram relacionamentos abusivos, políticas para que a gente possa construir postos artesianos nas regiões secas e garantir que a gente vai conseguir plantar e colher alimentos e ganhar dinheiro com isso. Não tem praticamente nada disso aqui. O investimento que é feito, e hoje a vice-presidenta da Casa, deputada Leninha, chamou atenção para isso na nossa reunião de bloco, o investimento que é feito na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas é de dar pena. É da gente ver como que o governo e em que lugar de prioridade o governo de Minas coloca as políticas de desenvolvimento social. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui hoje, presidente, é sobre a gente garantir que o fundo de erradicação da miséria, se de fato for votado e se de fato for existir da forma que estava nos moldes anteriores da lei, seja utilizado para políticas de combate à miséria, que não é o cenário que a gente tem hoje. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção que a gente precisa ter é que, num recente levantamento feito por pesquisadores da UFMG, que foi inclusive publicado pelo jornal Globo, a gente percebe, presidente, que Minas Gerais é o sétimo estado que mais concede isenções de impostos de todo o Brasil. Então, isso é algo para a gente ficar escandalizado, deputada Beatriz, porque um estado que supostamente está em dificuldade econômica, está em sétimo lugar entre os que mais distribuem isenções fiscais. Ano passado a gente distribuiu 8 bilhões caixa. E esse ano a previsão é que a gente dê 12 bilhões de isenção para setores específicos. Não é 12 bilhões de isenção para quem está produzindo arroz e feijão, não, gente. Não é 12 bilhões de isenção para quem está plantando batata. Não é 12 bilhões de isenção para agricultura familiar como um todo ou para quem está nas empresas que são da base da alimentação e da qualidade de vida do povo mineiro. São 12 bilhões de isenção para setores específicos da economia, para setores que são amigos do rei ou do governador, chamem como quiser. Então, é muito sério que a gente aprove o imposto, cuja perspectiva é levantar cerca de 850 milhões para o governador, sendo que esse ano, presidente, a gente vai chegar a 12 bilhões de isenção de imposto. Não faz o menor sentido. O segundo ponto que tem a ver com a questão fiscal, que eu gostaria de trazer para vocês, é que a gente tem outra questão importante de mais de 10 bilhões relativa à isenção do ICMS que o presidente Bolsonaro fez com todos os estados e o Zema assinou, concordou, acatou, mesmo tirando o dinheiro dos cofres de Minas Gerais, mesmo tirando o dinheiro dos cofres de Minas Gerais, atrapalhando as políticas públicas dos cofres de Minas Gerais, tudo para que o inelegível conseguisse ganhar uma eleição e comprar a eleição no tapetão, foi feito e o governador Romeu Zema não reclamou, acatou, assinou e ficou caladinho, mesmo o presidente com os cofres do Estado sangrando para poder ajudar o então presidente Bolsonaro a tentar comprar a sua reeleição. O terceiro aspecto que eu acho importante que a gente diga é que muito recentemente essa casa aprovou, não como eu voto, muito recentemente essa casa aprovou uma isenção de um bilhão de reais para a Localiza. Gente, como que a gente vai votar um aumento de imposto, um mês e meio depois dessa casa ter aprovado um bilhão de reais de isenção para o dono da Localiza que bancou 35% da campanha do Zema, não faz o menor sentido. Isso é rir da cara dos mineiros e das mineiras. Vai transferir uma conta de 850 milhões para chegar perto do prejuízo que o governo de Minas tem que lhe dar e tem que arcar para poder fechar as contas e garantir que esse ano fique tudo certo. Então eu faço um apelo especialmente para que os deputados da base, que estão sendo duramente pressionados para votarem com o governo, reflitam. Existem colegas da base que já se manifestaram dizendo que não tem condição de votar. E é muito importante que a gente pense sobre como o governador está fazendo cada um e cada uma de vocês de joguete nesse momento em que ele usou os recursos do Estado para pagar contas com seus apoiadores, em que ele usou os recursos do Estado para ajudar o inelegível a tentar comprar a reeleição. Ele está usando os deputados e deputadas da base do governo para tentar pagar uma conta que não foi vocês que criaram deputados Ela Viola. Não foi vocês que criaram essa conta. Foi o governador. Ele que se vire para pagar. Porque ele fez as isenções, foi ele que comprou um monte de briga para ajudar o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele que se vire para conseguir arrumar as contas dentro do orçamento que ele tem já garantido pelo orçamento votado no ano passado. Acho muito injusto que essa casa aqui sirva de joguete do governador. Porque depois, gente, quem vai estar com a cara em outdoor não é o governador. Vão ser cada um e cada uma de vocês em todas as suas regiões. Já que todo mundo aqui concorda que aumentar imposto de vinho, de protetor solar, de refrigerante, de todas essas coisas que são coisas que a população mais vulnerável consome, de fato, vai trazer uma impopularidade muito grande, especialmente depois do governador Romeu Zema abrir mão de dinheiro, de tanto dinheiro para bilionário. Não dá para justificar para o cidadão e eu não gostaria, sinceramente, de estar na pele de quem vai precisar se justificar. Então, eu deixo esse apelo, presidente, para todos os colegas deputados, para que a gente consiga fazer essa discussão, mantendo o parlamento altivo e deixando cada um com a sua conta. O parlamento tem as suas contas para pagar. A gente tem as consequências dos nossos atos para lidar. A gente não precisa trazer para debaixo da nossa asa as consequências dos atos irresponsáveis e eleitoreiros de um governador que de manhã fala que o Estado está nos trilhos e, de tarde, fala que o Estado está endividado e que precisa da Assembleia para arrumar dinheiro. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Com a palavra, primeira vice-presidenta dessa casa, deputada Leninha. Uma boa tarde, presidente, caros colegas parlamentares, o público que nos acompanha nesta tarde. Eu também queria cumprimentar, no plenário, o prefeito Marcão, de Serranópolis, de Minas, o vereador Rosalino, da cidade de Gramogol, pessoa do norte de Minas, que vem sempre à capital buscar apoio para as suas comunidades, para os seus municípios. Mas o que me traz nesta tarde, presidente, um debate que a gente vem, desde a semana passada, nos debruçando sobre ele. E é importante a gente dizer que nós, do bloco de oposição, não estamos aqui para discutir o fundo da erradicação da miséria, como o próprio governador tem propagado por aí. O governador, inclusive, falou, se essa esquerda gosta de falar de combate à pobreza, de trabalho social, só na fala, mas, na prática, não condiz com o que nós estamos discutindo aqui em Minas Gerais. A gente queria dizer para o governador que é o seguinte, governador, nós é que queremos saber quais são os investimentos do seu governo para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quais são os investimentos do seu governo para o social deste Estado? Nós estamos falando isso porque toda vez que a Secretaria vem prestar conta de suas ações pelo Estado afora, o que a gente acompanha aqui na apresentação é que os projetos têm nomes belíssimos, são projetos muito bonitos, mas, em termos de capilaridade, não atende o nosso povo, não atende a nossa gente. Um Estado com 853 municípios, a gente ter projeto de desenvolvimento social em 20 municípios, ter projetos em 10 municípios, isso não retrata, não tem uma incidência da realidade que nós devemos enfrentar pelo Estado. Então, é muito importante deixarmos claros aqui. Nós não estamos aqui alterando o projeto de lei do Fundo de Erradicação da Miséria. Nós estamos ocupando espaço desse plenário para dizer para o governador que o Brasil, com o novo presidente, o Lula, nós temos discutido a redução de tributos sobre produtos essenciais da cesta básica. E Minas Gerais, com esse projeto, está na contramão do que a gente vem discutindo. E o pior, um governo que isenta empresários dos seus tributos, agora quer penalizar o nosso povo pobre? Não é que os trabalhadores e trabalhadoras? E nós já dissemos aqui, aumentar o tributo do smartphone, do telefone, aumentar os tributos dos cosméticos, aumentar os tributos da cerveja, é dizer para o povo trabalhador que ele vai pagar a conta. Uma conta que não fecha. Você tem um governo que isenta e outro que quer aumentar os tributos, essa conta não vai fechar nunca. Uma conta social, uma conta do compromisso com os mineiros e com as mineiras. Queremos dizer que nós não podemos ir na contramão para privilegiar um determinado setor e penalizar o outro setor. Então, a nossa posição aqui é bastante clara. O governo precisa, de fato, no seu orçamento, buscar recursos para combater, eu nem gosto dessa palavra de combater a pobreza e a miséria, nós temos que erradicar. Mas, para isso, minha gente, não é usar o recurso desse fundo como vem sendo utilizado. Para isso, nós precisamos ter projeto estruturante. E, olha, como eu disse, antes de estar aqui nesse parlamento, eu participei do comitê gestor desse fundo num governo anterior, do governo Anastasia. participei desse comitê de gestor do fundo para discutir seriamente quais são os projetos desse Estado que nós podemos aprovar, que, de fato, estruture cadeias produtivas, que, de fato, possa apoiar a economia popular solidária, que, de fato, possa colocar investimento nos municípios mais pobres desse Estado para que as pessoas saiam dessa condição de miséria e pobreza e assumam uma condição melhor de dignidade. Agora, nos últimos anos, o que a gente tem informação, como diz a deputada Lohana, outros deputados que nos antecederam, esse recurso não foi investido sequer no programa do Leite pela Vida, sequer na distribuição de cestas básicas. Nós estamos falando que nós precisamos, de fato, ao discutir a lei do fundo, que não é o caso agora, discutir seriamente o uso, a destinação dos recursos que já estão previstos em leis, cujos recursos, a gente sabe, que, inclusive, foi colocado lá no acordo o regime de recuperação fiscal, que não foi arrecadado. Então, nós estamos aqui ocupando a tribuna para dizer para a população que nós somos contra o aumento do tributo, nós não podemos permitir esse governo trazendo dois pesos e duas medidas, beneficiando os mais ricos e penalizando os mais pobres. E é dessa forma responsável que nós, da esquerda, que sempre lutamos por projetos sociais que garantam a segurança alimentar, que garantam a comida na mesa, que garantam a justiça social, nós não podemos cair nessa narrativa de que nós estamos aqui votando contra o fundo. Nós não estamos votando contra o fundo, nós estamos votando contra o aumento de impostos e isso tem que ficar bem claro para a população. E eu sei que não é só os trabalhadores e trabalhadoras que estão preocupados com isso, porque isso impacta diretamente na vida das pessoas. É fazer com que as pessoas, inclusive, vão abram mão de tomar mais cervejinha, de trocar seu smartphone, o telefone, inclusive, que é útil. Quantos trabalhadores nossos usam o smartphone para o seu trabalho? Seja pelo Uber, seja pelas entregas, enfim, pelo serviço delivery. Nós estamos falando de equipamentos importantes para os trabalhadores trabalhadores e trabalhadoras. E, desta forma, além do que nós já debatemos aqui, daquilo que é superficial, daquilo que é importante, todos os itens que nós aqui relatamos são importantes para a vida das pessoas e nós não poderíamos nos furtar desse debate, deixando claro para a população que a gente quer sim discutir o fundo, nós queremos discutir a estruturação da economia de Minas para trazer os mais pobres, não só para o orçamento, que é esse o desafio do governo do Estado, que não abre suas contas, não abre suas contas desde a legislatura passada. Esse Estado deficiente, que na nossa avaliação é deficiente, inclusive, na relação com o Parlamento. Nosso papel é fazer o controle, nosso papel é fiscalizar, por isso nós precisamos das informações. Essas informações não têm chegado a essa casa e, por isso, a gente não pode se posicionar sem saber o que o governo tem em caixa, como o governo vem utilizando esse recurso aqui. Para finalizar minha intervenção nesta tarde, o nosso apelo, o nosso debate é que essa casa vote não ao projeto do governador, que os nossos colegas possam pensar, de fato, nas pessoas que serão penalizadas caso esse projeto passe aqui pelo Parlamento. E é o nosso compromisso. E aqui estamos para ser as vozes daqueles que não têm voz, daqueles mais excluídos e esquecidos desse Estado, que são os mais pobres, por isso a gente não se furta do debate e a gente, de forma séria, comprometida com essas pessoas que não estão aqui representadas para fazer o melhor da política e o melhor é, de fato, fazer anúncios, mas também fazer denúncias daquilo que nós consideramos grave, daquilo que nós consideramos que afeta diretamente a vida das pessoas. Todos nós que acompanhamos o Brasil, o mundo, esse Estado, sabemos de como que nós estamos no esforço muito grande para sorreguer a economia, para fazer com que as pessoas tenham o direito a ter comida na mesa, que as pessoas possam ter trabalho, possam ter teto, enfim, nós estamos aqui para dizer que nós não queremos mais uma vez que os trabalhadores, os mais pobres, sejam penalizados com esse projeto do governador. É isso, nós seguimos aqui irmanados na luta para que a justiça social aconteça e que o Estado, ao invés de aumentar os tributos, reveja o seu orçamento, redirecione suas prioridades para que a gente tenha uma sedese forte, que não viva só com emenda parlamentar, que é isso que está acontecendo no desenvolvimento social do Estado. Não existe orçamento do governo Zema para o desenvolvimento social. Essa secretaria tem sido movimentada com recursos de parlamentares aqui que têm compromisso com projetos sociais e com os mais pobres. É esse o nosso recado, é esse o nosso posicionamento nessa tarde. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Leninha, para encaminhar com a palavra deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano Silveira, na sua ausência, não há mais deputados para encaminhar esta votação. Portanto, a presidência chama as deputadas e deputados, pois iremos iniciar o processo de votação do projeto de lei número 1295 de 2023 do governador do Estado, que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Portanto, nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 41, salvo emendas. Salvo emendas e destaques. Em votação. Você está acompanhando a votação do primeiro projeto na pauta, que é para retomar o adicional de dois pontos percentuais, que estava suspenso desde dezembro do ano passado, isso sobre produtos superfluos. A alíquota passaria de 25% para 27%. Lembrando que o que está sendo apreciado agora é o substitutivo número 41. É um texto que foi apresentado para substituir o texto original. Durante a tramitação, os parlamentares retiraram, por exemplo, o aumento da cobrança do imposto sobre razão. A segunda chamada de votação. Em votação. Outra alteração no texto, nesse substitutivo número 41, é aquele que estabelece a data final para essa cobrança, que é dia 31 de dezembro de 2026, exatamente quando termina o governo Zema. Tivemos várias falas de deputados governistas, inclusive aqui contra o aumento do imposto na retomada dessa cobrança adicional de ICMS. Vamos ver na sequência o resultado dessa votação. Votaram sim 25 senhoras e senhores deputados. Votaram não 19 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Registrou o voto não, senhor presidente. Por favor, registrar o voto não do deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Arantes. Voto sim. Deputado Wilson vota sim. Doutor Maurício, sim. Doutor Maurício, sim. Sim. Do coronel Henrique, sim. Grego, sim. Grego, sim. Charles Santos, sim, presidente. Gente, só para a gente organizar a trabalho. Deputado Ricardo, vota... Voto não, presidente. Vota não. Deputado Rafael, vota sim. Deputado Rafael, vota sim. Portanto... Charles Santos, vota sim, senhor presidente. Quem? Charles Santos, vota sim. Charles Santos, vota sim. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Com aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o substitutivo número 1 a 6 e 8 a 40, o projeto original e a emenda número 14. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ulisses. Pedir para a vossa excelência declarar só o valor final da votação, a contabilidade final e... Presidente. A leitura. Regimental. Resultado final, presidente. Presidente. E a leitura das emendas posteriormente. Um minuto para declarar. Presidente. Presidente, registro voto não, por favor. Registro voto... Não. Não da deputada Ana Paula. Presidente. Não é sim. Registro meu voto sim. Voto sim do deputado Busco. Deputado Betão, vota não. Deputado Betão, vota não. Portanto... Voto não, presidente. Registro. 33 votaram sim. 23 votaram não. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião extraordinária de logo mais às 18 horas. Nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. A presidência solicita as deputadas e deputadas que permaneçam no plenário, porque nós já vamos dar sequência à próxima reunião e dar sequência à votação e discussão de projetos que estão na pauta. Você acompanhou, então, o encerramento da reunião ordinária da tarde para que comece a reunião extraordinária da noite. Mas, na reunião da tarde, já foi aprovado o primeiro dos dez projetos, que é esse que retoma o adicional de dois pontos...